Fala pessoal, bem-vindo a mais um NBcast, nesse a gente vai falar de 4 vídeos, 2 especiais da Motor Trend, um do Amigos por Carros e um da Autocar, é um episódio especial né? Meu nome é William e eu queria muito que o 911R estivesse nesses testes pra ver ele tomando o pau do Carreira S Mark II no Drag Race e no circuito. Aqui é o Gustavo e o reinado do GTR foi pro saco. Aqui é o Matheus e eu também queria ter visto o 911R nesse teste. Não tinha frase né? Aqui é o Henrique e Singer Bosta, não tô brincando. Aliás, aproveitando né? Falando disso, o Henrique não pôde participar, tá trabalhando, alguém tem que sustentar o programa. Então, vou falar um pouco rapidinho, a gente escolheu 4 vídeos, 2 da Motor Trend, que vocês devem ter visto que saiu mais ou menos, acho que um mês atrás. Um deles é o Picking the 2016 Motor Trend Best Driver's Car, que é o melhor carro de 2016 eleito pela Motor Trend. No caso, o Driver's Cars né? O que que eu falei? Desculpa, eu não sei se você... Desculpa, eu não presto atenção realmente. Eu acho que eu falei Driver's Car. Falando, não sabe de nada. E o World's Greatest Drag Race 6, que é a sexta versão né? Do Drag Race que eles fazem. E um vídeo do Amigos por Carros, que é o Cartigo 11, em que o Leone e o Cadu comentam sobre o Nissan GTR em solo do Piniquim. E por fim, que vai acabar entrando aqui também na discussão, que é o episódio da Autocar, comparando o Honda NSX, o novo né? E a McLaren 570S. Então, vamos lá Matheus. Exatamente, o William citou esses dois vídeos aí, né? Do caso do APC e do... e da Autocar, justamente porque tem carros que vão estar aqui nesse comparativo da Motor Trend, né? O primeiro vídeo a gente vai começar falando do Drag Race, né? São 12 carros, eu vou falar a lista completa deles aqui. O primeiro dele é o favorito do William, que é o Aston Martin V12 Vantage S, no caso uma versão manual. V12, não, V12 Manco Vantage, aí sim vai. Detalhe que é o favorito do cara lá, né? Não sei como no mundo é o favorito do cara. Inclusive, o Jason Camisa e o Johnny Lieberman são dos meus apresentadores favoritos, principalmente quando eles estão apresentando juntos, assim. Dos americanos, o outro lá que era muito bom também, que ele deu uma assumida, é o Carlos Lago, que era da Motor Trend também, o cara manjava bastante. É, o Carlos Lago, ele ainda tá na Motor Trend, pelo que eu vi, mas ele tá trabalhando no editorial, acho que ele tá mais por trás das câmeras, mas eu gostaria, eu preferia ele, mas... Ele é muito bom, mas você pegando os reviews do Lieberman, que é o gordinho barbudo, né, com os óculos, alguns são um pouco chatos, assim. Assim, o do Camisa são bem legais, assim, inclusive, quando os dois estão juntos, o episódio fica muito bacana, assistam o comparativo do Bentega com o Model X lá, que é muito bacana, que os dois dirigem os carros juntos. Mas, pros carros do teste, né, V12 Vantage S 2017, né, câmbio mecânico, motor V12 6.0, que o Willian tanto gosta, 576 cavalos, 64 quilos de torque, 0 a 100, 3.9, a velocidade máxima que eu não encontrei no site da Aston Martin. Deve passar de 300. Deve passar de 300, provavelmente uns 320, nessa casa dos 320. Nossa, deve passar de 300, é 300 e... Caindo numa montanha, né? Não, o carro tem fôlego mesmo, ele deve conseguir, sim. Eu vou falar também os preços, que eu acho que é bastante relevante. Esse carro, nos Estados Unidos, ele começa em 202 mil dólares. O segundo do comparativo também é o Camaro SS, já o 2017 também, a versão 1LE, V8 6.2, 465 cavalos, 62,9 quilos de torque, 0 a 100, 4.2. E o carro custa só, na versão básica, começa em 44 mil dólares. Outro americano também, na minha opinião, muito mais bacana, Ford Mustang Shelby GT350R, né, a versão semi-pista, vou assim dizer, do GT350. Motor V8 5.2, 533 cavalos, 59,3 quilos de torque e 0 a 100 em 4.1. E o legal do carro é que ele começa em 63 mil dólares. Logo na sequência, BMW M4 GTS, seis cilindros e linha 3.0 biturbo, só que é baseado no mesmo motor da M4 tradicional, só que tem aquele lance lá, brilhante, da injeção de água, né, o carro pula para 500 cavalos de potência, 61,2 quilos de torque, 0 a 100 em 3.8 e máxima de 305. O problema desse carro, ele começa em 135 mil dólares. Na sequência, vai para a CR, que a gente tanto gosta, V10 de 8.4 litros, imagina o tamanho desse motor. 654 cavalos e 83 quilos de torque, 0 a 100 na casa dos 3.5, a Dodge fala que o top speed dele é de 200 e poucas milhas, que daria 330 quilômetros por hora, a gente até estava discutindo aqui antes de começar o programa, que a gente não acredita muito nesse número, apesar do carro ser forte para caramba, mas é por causa de toda a pressão aerodinâmica que o carro tem. Começa em 123 mil dólares e a unidade testada no programa tem aí uns opcionais na casa dos 10 mil dólares, o total dele vai para 133 mil dólares. Na sequência, carreira S991 Mark II, né, o primeiro 911 turbo, que não é o turbo. 6 cilindros boxer biturbo, 425 cavalos e 50,8 quilos de torque, 0 a 100 no mecânico em 4.3, no PDK, que é o caso desse, que foi testado, 4.1 e com o Sport Plus no PDK ele faz em 3.9. Isso é, se um cara com carreira GT não souber lançar o carro, o carreirinho ia dar pau nele. Máxima de 306, o problema da Porsche sempre foi opcional, ele basicão lá fora, carreira S, não é o carreira não S, carreira S por 104 mil dólares, só que a unidade testada aí no programa é 140 mil dólares, mas ela é bem completa, porque ela tem... Bom, a gente fala dos opcionais daqui a pouco, porque o Cecília vai querer falar. Jaguar F-Type SVR, V8 5.0 Supercharger, 583 cavalos e 71,3 quilograma forçamento de troque, 0 a 100 em 3.7 e máxima de 322 quilômetros por hora, começa em 127 mil dólares. A AMG GTS V8 4.0 biturbo, 510 cavalos, mesmo motor da C63S, 66 quilos de torque, 0 a 100 em 3.8, a máxima, que eu também não consegui levantar, mas é na casa dos 310, 315 quilômetros. Lá fora ela começa em 131 mil dólares e a unidade testada estava bem completa, por 179 mil... Desculpa, 169 mil dólares. Na sequência, Godzilla, né, GTR 2007 na versão Premium, V6 3.0 biturbo, 573 HP, que essa geração, desculpa, o facelift que foi comentado no Amigos por Carros, 64,6 quilos de torque, 0 a 100 na casa dos 3 segundos e máxima de 315. Lá fora a versão Premium começa em 111 mil dólares. McLaren 570S V8 3.0 biturbo, 570 cavalos, por causa do nome, 61 quilos de torque, 0 a 100 em 3.2 e máxima de 328. É a McLaren de entrada, por assim dizer, por mais que tenha aquela 540C, mas não é para o mundo inteiro. A 570S começa nos Estados Unidos com preço inicial de 187 mil dólares, a unidade testada saiu por 220 mil. do Alemanha, Audi R8 V10 Plus, né, a Huracan alemã, V10 aspirado, 5.2 litros, 610 cavalos, 57 quilos de torque, 0 a 100 igual da 570S em 3.2 e máxima parecida também de 330. Lá fora o carro começa um pouquinho mais caro que uma 570S por 192 mil dólares. A cura nesse X, né, que também entra no episódio da autocar que a gente vai estar comentando, esse é o mais complicado, V6 3.5 biturbo, que vai ter 507 cavalos de potência e 56 quilos de torque. Só que nas rodas dianteiras, em cada uma delas, tem um motor elétrico de 36 cavalos e 7,5 quilos de torque, que junta também com o motor elétrico que está lá atrás, junto com o motor a combustão, que tem 47 cavalos e 15 quilos de torque. No total vai dar 582 cavalos e quase 66 quilos de torque, 0 a 100 também em 3.2 igual ao R8 e a 570S. E lá fora o carro começa em 150 mil dólares, só que a unidade testada, com todos os opcionais de carbono e tudo mais, que tem de sistemas, freio também, quase 200 mil dólares, 197 mil dólares. E um que não entra para o próximo vídeo que a gente vai estar comentando, que é o do Best Drivers Cars, é um Hellcat, que eles fizeram uma brincadeira, né, que esse carro, na verdade é um Charger Hellcat, né, ou a versão sedã, que é um carro de frota, por assim dizer, que está emprestado para a longa duração da Motor Trend. E nesse, do Drag Race, eles acabam tirando o V12 Vantage S, que eles até brincam que seria o carro mais lento do comparativo, e colocam um Hellcat, que é um V8 6.2M, supercharger, 717 cavalos, 89,8 quilos de torque, 0 a 100 em 4.3, e a Dodge fala que a máxima dele é de 326. E esse carro começa em 68 mil dólares lá fora, sem nenhum opcional. Então, antes de a gente começar a falar do Drag Race, eu queria perguntar para vocês. Antes dos carros alinharem, na cabeça de vocês, se fosse para postar, quem vocês achariam, quem vocês achavam que seria o primeiro colocado? Bom, devido ao que já aconteceu antigamente, eu achava que o GT-R seria o primeiro, e eu acho que o R8 seria o segundo, porque eu sei que a McLaren, ela tem uma boa final assim e tal, é muito rápida, mas eu não sabia que ela poderia... Tipo, a pista foi muito curta para a McLaren, né? 400 metros, um quarto de milha. É, então, se fosse, acho que mais 100 metros, a McLaren teria até passado o R8, né? Mas eu acho que o GT-R seria o primeiro, o R8 e o McLaren, nesse tempo, nesse espaço de pista. Ui? É, então, eu já achava assim, que o primeiro, quando eu via, você falou, ah, certeza, a McLaren já ganhou já, porque a McLaren está com um controle de largada muito forte, mas eu achava que o R8 estaria não tão na bota, mas seria o segundo, e pela nossa grande... O terceiro, talvez a MG GT, não fiquei, fiquei mais impressionado pelos dois, né? E geralmente, no Drag Race da Motor Trend, os carros que são mais rápidos, eles ficam no centro da pista, né? Então, quando, antes da largada, eu falei, hum, deve ser, deve ser um desses dois o ganhador, mas eu realmente estava esperando a MP4, a MP4 não, a 570S. E você, Matheus? Bom, em função daquele vídeo da Evo, até que eles colocam um GT3 RS novo, né? O 991 com o GT-R 2017, e o RS anda na frente, por mais que seja um carro mais leve e tudo mais, pô, o GT-R é biturbo, tem muito mais torque, tem a tração integral, ele vai dar aquele pulo na frente, e ele não tem toda a aerodinâmica que tem, pô, tem uma prateleira na traseira do RS, entendeu? Então, quando eu vi o GT-R, eu falei, provavelmente ele vai ficar, assim, entre os top 5, talvez ele fique. A minha ideia, realmente, assim, eu fiquei pensando bastante no NSX, por todo o sistema que o carro... Mas você achou que é bem o NSX? Assim, eu colocaria entre os top 3, assim, a minha cabeça ficou, em primeiro lugar, justamente a 570S, porque a gente já sabe, faz tempo que as McLaren mesmo, sem a tração traseira, elas conseguem tracionar muito bem. O R8, porque... de outros testes que a gente viu do carro lá fora, eu pensei no... No NSX, ali, brigando com o AMG, GTS, alguma coisa assim. O F-Type, por mais que ele tenha esse top speed de 322, eu não apostei minhas fichas nele, porque eu sabia que ele ia, por ele ser pesadão e tudo mais, por mais que seja bastante torcudo, a própria McLaren, mesmo sem a tração traseira, na minha cabeça, eu sabia que ela ia tracionar melhor. Entendi. Ó, eu anotei algumas coisas sobre exatamente esse Drag Race, que eu queria trazer como comentário, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, só interromper aí. Então vamos lá, o primeiro comentário que eu anotei foi... O R8 foi realmente incrível, eu estava esperando a McLaren primeiro, conforme eu tinha dito aí. O F-Type, o SVR, larga muito bem, tem um momento que a câmera, não sei se está na McLaren, que ele larga, ele pula muito bem, só que ele dá... Eu acho que não sei se é no momento que passa, da primeira para a segunda, dá uma hesitada, o carro dá uma ficada forte para trás, vai, digamos assim. Bom, do GT-R eu já imaginava o que acontecia, na verdade eu esperava que ele... Assim, ele terminou melhor do que eu imaginava, eu pensei que ele ia ficar mais para trás, porque, bom, a gente vai comentar mais sobre o GT-R mais para frente. O Carrera S Mark II, eu achei, tipo, sensacional, só essa definição. Eu achei estranho a Motor Trending ter trazido a MG GT de novo, porque o Drag Race do ano passado, ela já estava, inclusive ela foi a ganhadora, se eu não me engano, ou foi algo... acho que ele ganhou o melhor carro de 2015. Ele ganhou como o melhor de 2015, eles têm a tradição de manter o carro, no caso, se ela fosse atualizada, é que nesse caso, esse vídeo, eles não tinham acesso ainda à MG GT-R, entendeu? Mas, normalmente, assim, teve 2013 e 2014, se eu não me engano, quem ganhou foi justamente o Carrera S 991, e um deles aí era a tração nas quatro, era um 4S. Então, quando o carro é atualizado, ele foi o ganhador, eles trazem a versão que foi atualizada. Se ele não foi atualizado, eles trazem o ganhador do ano passado, justamente para ver como ele compete com a galera atual, entendeu? É, eu esperava até, nisso que você está falando, eu esperava já o Mark II, talvez, do Turbo, do Turbo S, sei lá, da Porsche, né? Seria interessante. Acabou no ainda, mas eu acho, acredito que vai ser ano que vem isso daí. Então, como eu falei, a MG GT de novo, apesar do ano passado, o Viper CR esperava algo do tipo ou pior, por conta exatamente da asa, o arrastro aqui da asa, né? Esperava muito mais do Hellcat, mas eu imagino que grande parte disso é por conta dos pneus. Sim. Eu acredito que se o Drag Race fosse tipo de um quilômetro, essa distância diminuiria. Não vou falar que ele passaria o R8 ao McLaren, eu acredito que não, mas, assim, se fosse um negócio, talvez mais de uma milha, vai, aí eu alcançaria, eu não sei se passaria, mas chegaria mais próximo, né? Achei legal, desempenho muito próximo entre a M4, o GTS e o GT350R, achei, tipo, ótimo. E a asa deles, assim como a do Viper, cria muita raça, então eu não imaginava eles lá nos primeiros. Quando, assim, quando eu comecei a ver o Drag Race, eu falei, bom, vamos ver a galera que tem asa, que vai ficar lá pra trás, é a primeira coisa que eu já imaginei, né? Aliás, os americanos vêm impressionando aí, principalmente o Camaro aí, que tá indo muito bem em North Life aí, teve o tempo dele. Apesar que, eu ter falado do Camaro agora criticando, mas, eu esperava no Drag Race um pouco mais desempenho do 1LE. Eu esperava que ele ficasse mais próximo ali, ou talvez até mais rápido no Drag Race do que a M4 e o GT350, né? Esperava que, tipo, o Camaro 1LE, é difícil a proposta dele, vou ser bem sincero. Eu acho, eu não consigo entender muito o que a Chevrolet quer, porque é o seguinte, tinha o Camaro Z28, que é um carro semi-pista, aí você tem o Camaro ZL1, que é tipo um Shelby GT500, vai, um canhão de reta. O Camaro 1LE é o equilíbrio entre o Z28 e o ZL1. É como se a Porsche, sei lá, vamos pensar mais, a gente tá mais acostumado a falar de Porsche. Seria como se a Porsche pegasse um GT3 e colocasse turbo. Mas falava, mas não tem um GT2? É, mais ou menos, mas não, é tipo, é e não é. Então, assim, a proposta do 1LE é meio esquisita. Então, assim, eu esperava que numa reta ele andasse mais, vai, digamos assim. E os meus comentários finais do Drag Race, assim como eu falei na introdução do programa, eu queria muito ver o 911R tomar a pau do carreira S, mas o 2 ia dar risada. E assim como eu queria ver o V12 Manco Vantage S, porque ele ia tomar de todo mundo, eu tenho certeza, ia tomar do Hellcat também, ia tomar do Hellcat, eu tenho certeza. Mas o Hellcat não foi mais lento. É, lógico que ele ia sim. Não foi mais lento o Hellcat? Quem que foi mais lento? Eu posso ler aqui a colocação? Ah, não foi o Camaro, né? Foi o Camaro, né? Posso, deixa eu ler para o pessoal. O Hellcat foi mais rápido que é M4 até, William. Então, é... Isso eu achei uma vergonha gigantesca. Pode falar, desculpa. Bom, foi uma puxada de um quarto de milha, né? Que dá 402 metros. Em primeiro lugar, chegou o R8 V10 Plus, né? Mesma potência da Huracan. Ele fez o quarto de milha em 10.6 e passou na marca lá do conezinho a 208 por hora. Logo atrás, na bota dele, 0.1 segundo atrás, a McLaren 570S, passou mais rápido daquele. Ela passou a 211. E até é comentado no vídeo justamente o que você falou, Gustavo. Se fosse um pouquinho mais comprido ali, uma coisa de talvez nem 100 metros, talvez 50 metros. Porque você vê que ela já está crescendo em cima da R8, entendeu? A GoPro na lateral já dá para ver que ela já estava chegando muito estuprando a R8. Isso, eu acho que eles falam 0 a 200 das McLaren, é muito foda. E depois disso, o carro continua crescendo bastante. E na minha surpresa, foi o GTR em terceiro, né? Mas meio segundo atrás da 570S, passou a 11 segundos, 0.2. A menos de 200, passou a 197. E a surpresa foi o NSX, que justamente no vídeo da Autocar, a gente ia fazer uma comparação. Aqui no quarto de milha ficou feia a diferença, porque ele passou também a 0.6. Ele passou mais lento que a 570S. 4.011.3, em uma velocidade parecida com o GTR, de 197 também. Na sequência atrás, aí que me dá um pouco de orgulho do NSX, porque eu e o William, a gente teve a oportunidade de andar na MGGTS. E, Gustavo, meu, você agora que está aqui no Brasil, vamos tentar fazer você andar nesse carro, porque muita gente do nosso grupo, dos nossos amigos, eles têm preconceito com esse carro. Mas é um puta de um carro, velho. É assim... Não, eu acredito que seja um puta carro. É muito melhor que a SLS. Eu acredito que seja um puta carro. Eu só acho feio. Eu não consigo achar que o carro... Eu concordo. Eu acho que, tipo assim, o pessoal vai... Todo mundo dessa molecada amiga nossa aí vai apagar a língua quando eles lançarem a versão Black Series desse carro, porque o carro vai ficar sem isso. Ah, isso é diferente, sim. A versão GTR é mais feia ainda, cara. Então, a GTR... Sei lá, é que a design não dá para criticar, mas se você pegar o que o carro performa, é muito legal. Mas como eu estou falando, o orgulho do Ness X foi que ele foi só 0.1 mais lindo que a MGGTS, que mesmo assim passou a 202 por hora, demorou 11.4 segundos para chegar nisso aí, atrás do Ness X. Na sequência vem o F-Type SVR a 196 por hora, completando em 11.5. Aí está o Carreirinha, que é bacana pra caramba, que passou a 192, pô, em 400 metros, demorou 11.5 também, mesma coisa que o SVR, que ele estava um pouquinho mais rápido só que ele, a 196. E ele foi mais rápido que o ACR, que é um V10 de 8.4 litros, entendeu? E ele não é um carro tão pesado, o ACR, pra proposta dele, entendeu? Pelo tamanho do motor, pelo tamanho do carro, ele não é um carro tão pesado. Ele passou a 199, um pouquinho abaixo de 200 por hora, 11 segundos e meio também. Atrás dele veio o Charger Hellcat, não informa a velocidade dele, por ele não estar no comparativo do... Na verdade, substituíram ele pelo Aston, acho que seria interessante terem colocado a velocidade dele, mas ele passou a 11.9, né? Na frente de M4 GTS, que passou a 190 por hora, demorou 12.2 segundos, desculpa. E na cola dela também, o GT350R a 190 também, um pouquinho mais lento assim, mas é coisa de décimos, 12.2 e por último, o Camaro SS1LE, que foi... passou a 182, aí demorou 12.4. Mas é interessante você pegar pra analisar isso aí, porque... Bom, comentem vocês. Não, eu gostaria de dizer que, pegando a velocidade final que cada carro passou, lógico, acho que se tivesse mais... Vou colocar 100 metros mesmo, se tivessem mais 100 metros, a McLaren seria a primeira, o R8 segundo, chegaria a MG GTS, e depois o Viper, né? Acho que o Viper seria o quarto, pegando, lógico, a velocidade final que os carros passaram pela linha, né? Não, então, eu só... Bom, como eu já tinha falado, eu vou só complementar com alguns carros que eu queria muito ver nesse Drag Race, que faltou e está na época, né? Bom, eu até olhei os anteriores, cara, 488, a Ferrari não forneceu, F12 TDF, a McLaren podia ter decidido a 675LT, porque eu queria ver o que que ela é do lado... a quão diferença é do lado da 570, cara, lembre-se que a 570... Não vou contar 540, porque a 540 não é um carro mundial, vai? Mas a 570, que é esse do carro, o modelo de entrada da McLaren, tipo, deu pau quase, vai? Mas a gente vai falar mais. É, quase deu pau em todo mundo, ia dar pau em todo mundo, vai? Digamos assim. Huracan, tinha que ter, apesar do R tal irmão aí, mas existe uma coisa, Matheus, eu vou falar mais pra frente, que a própria... a Audi, ela tá segurando um pouquinho o R8, eu vou explicar quando chegar no momento de falar de cada carro. A Aventador SV, seria bacana pra ver quanto fica... Mas a Aventador SV ano passado. 3 RS. Cara, podia ser a Roadster, mas o problema é que não teve, Gustavo, entendeu? Da Aventador, não teve o ano passado, podia ter esse ano, vai? Essa é a ideia que eu quero dizer, a 488 podia ter o ano passado, não teve, podia ter esse ano. É, a 488 eu senti falta, lógico. Sim, sim. Eu duvido que eles iriam mandar uma 675LT, não, eu não acho. Por quê? Porque, uma que o carro ia dar pau em tudo, outra que o carro é numerado, fora de linha já, já tá tudo venda, e eles precisam vender a 570S, né? É um carro sério, não é um carro limitado. Isso aí foi pra realmente ir pra marketing, entendeu? Até não entre o caso do 901R, talvez justamente pra ele não correr esse risco do carreirinho andar talvez até na frente dele, mas isso aí eu só acredito vendo mesmo. Anda, anda, Matheus, eu tenho certeza. Anda, Matheus, mas não tem como. Drag Race esquece. Aquele câmbio PDK, eu vou falar quando chegar no momento de falar de cada carro. Cara, não tem como o 901R alcançar, vai por mim. Agora, por exemplo, no Drag Race do ano passado, teve o GT4. Esse ano podia ter o GT3RS. Ou podia, e podia, eu coloquei aqui no final da lista, o V12VAN TGS, né? Como é que eles chamam agora, a versão final lá, que eu nem li sobre esse carro, eu não faço questão, que é o GT8 lá. GT8. Que é o do Chimmy lá, né? Se bem que aquele carro tem muito, puto, o carro já não anda, vai ter mais downforce, vai andar a merda. Ele é concorrente da M4 GTS. É, mas, bom, ele podia estar também, só que assim, eu tenho certeza que eles não colocaram, porque eles iam ver a merda que ia dar. Aí inventaram do Hellcat, porque o carro ia ser muito, muito, muito lento. O carro fez 3 minutos. Ia ser vergonhoso assim. O carro fez 3 minutos a mais na pista, cara. Isso é coisa para um caralho, muita diferença. É muita diferença. Bom, então é isso daí, é o que eu tinha falado do Drag Race. Quer continuar, Matheus? Não, eu acho que não tem muita coisa para falar, é um vídeo divertido para caramba de se ver, muito bem produzido também. Assim, é interessante você ver o R8 andar um pouquinho na frente da 570S, porque ela pegou uma coisa meio mítica de, ah, porque a McLaren de entrada ela dá pau em todo mundo, que não sei o que, e tudo mais, com o carro explodido. Ela estava andando na frente do Turbo S, Mark 1, lembra? Ela andava na frente da Turbo S, justamente. É, isso é complicado. A gente já entrou nessa discussão um milhão de vezes, mas, alguma coisa para comentar do Drag Race a mais, Gustavo? Não, acho que não. Não, isso mesmo. Achei uma decepção gigantesca M4, não esperava... Mas é carro... Gustavo, está excelente, sabe por quê? Porque o GT350 está na bota e é isso mesmo. Tipo, é carro de pista, não é carro de... Como é que se fala? De Drag Race. Está, tipo, está coerente, vai, digamos assim. Eu acho. É, porque, bom, aqui é aquela coisa, é uma edição especial, fica... Isso que eu comentaria agora pesaria mais na parte seguinte, que na verdade não é nem parte seguinte, é outro vídeo, que é no caso realmente da avaliação que eles fazem para escolher o melhor carro de 2016. Primeira parte, eles vão para uma rodovia, se não me engano, ali da Califórnia, eles testam todos os carros, aliás, eles fazem uma brincadeira muito legal, assim, da transição que eles fazem de um carro para o outro, assim, são comentários inteligentes, mas a parte que realmente, assim, que importa é quando eles vão para a Laguna Seca, e eles pegam para avaliar aquele velhinho engraçado para caramba lá, que é o Randy Pobst, que ele é piloto de corrida famoso nos Estados Unidos, tudo mais, toca para caramba, e basicamente ele leva todos os mesmos, mesmos carros não, o Hellcat fica de fora e no caso entra o V12 Vantage S, né? Vocês querem que eu fale os tempos dos carros primeiro antes de falar alguma coisa da pista? Porque eu acho que é interessante, né? Bom, vou fazer de trás para frente aqui, em décimo segundo lugar, quem que seria? Obviamente o V12 Vantage S mecânico, virou essa risada dele, não é que ele desmerece o carro, ele pisa em cima, ele humilha, tá ligado? Ai, cara, isso caiu uma piada, vai. Inclusive a hippie para a loja de São Paulo, né? Passei em frente lá no domingo. é? Por que será, né? É. Por que será, né? Infelizmente, perdemos a Aston Martin também. Bom, virou Laguna Seca em 1.41.77, como não tem nenhuma referência, você deve achar que isso é rápido, mas em décimo primeiro lugar também está outro britânico, F-Type SVR, virou três segundos mais rápido que o V12 Vantage S, virou na casa de 1.38.75, e aí que está a grande surpresa que para mim, se fosse para falar no fim do programa qual foi o carro que superou todas as expectativas que você tinha, justamente o Camaro SS 1LE. 1,37.78, um segundo mais lento que o F-Type SVR, e quatro segundos, desculpa, três segundos mais rápido que o SVR, e quatro segundos mais rápido que o V12 Vantage, e ele está na bota a só 0.11 segundos na M4 GTS, que é para ser a versão mais hardcore que tem da M4, versão semi-pista, limitada, 700 unidades, cara pra caralho, 160 mil libras lá fora, 30 mil libras mais caras com o GT3 RS, que a bicha vira, acho que 7,28 no Archlife, e o Camaro, um Camaro que custa 44 mil dólares, foi 0.11 segundos mais lento que ela, cara, puta que pariu, e ela conseguiu tomar pau no GTR ainda. Matheus, deixa eu fazer uns comentários, enquanto você estava falando, cara, esse negócio do V12 Vantage fica na minha cabeça, não tem gente, eu percibo esse carro, eu fui ver o tempo dele em Laguna Seca, olha os carros que foram mais rápidos que eles, são, digamos, inferiores ou antigos, Porsche Cayman R987, puta que pariu, Porsche Cayman S981, Corvette Z066, C6, F-Type V8S, R8 V8, puta, aí fodeu, aí fodeu, aí fodeu, aí fodeu, bom, eu vou parar por aqui, continue, muita merda, bom, M4 GTS fez 1.37.66, e a 1.37.8, 0.8, aliás, está o GTR 2017, na frente dele, com puta tempo para o carro que é, carreira S991 Mark II, não estou falando isso só porque eu sou porcheiro, 1.36.44, um pouquinho atrás do NSX, que virou 1.36.36 também, batidinho, um pouquinho mais abaixo ainda, o GT350R virou 1.36.11, Surpreendente, 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 daqui a pouco o William vai começar uma discussão legal desse carro, a MG GTS virou já na casa de 1.35.30, aí você já vê que já baixou 0.8 em cima do GT350R, você vê que aí começa realmente a dar uma mais passada brava nos tempos, quando você vê o tempo da 570S que foi em terceiro, 1.34.58, quase um segundo mais rápido que a MG GTS, aí a surpresa, R8 V10+, 1.34.23, 0.3 mais rápido que a 570S, e para destruir os tempos mesmo, vai para a CR em primeiro lugar, 1.31.58, e esse carro ainda a outra vez que eles tinham levado para a Laguna Seca com o tiozinho dirigindo o Randy Popes, ele virou acho que 1.30 alguma coisa, então ele foi um segundo e meio quase mais lento dessa vez que ele levou o carro para lá. e isso o carro todos com pneu de rua, entendeu? Todos com o pneu que você anda na cidade, anda na estrada e tudo mais, pneu que é side fabrica o carro. Bom, alguns comentários sobre isso à volta no circuito, realmente o ACR atropelando todo mundo, chupa BMW, segunda vez que toma da Ford, primeiro foi com o Laguna Seca, o Boss 302 Laguna Seca, isso, agora com o GT350R, o Carreira S, o Leone chegou a comentar, Carreira S mais rápido que o GTR, isso é pelo menos assustador, lembrando que o Carreira tinha roda traseira exterçante, ferida de cerâmica, esporte com crono, mas isso que não justifica, porque, é, não justifica porque o GTR é tração integral, apesar que eu falei que roda traseira exterçante é um negócio de outro nível. O tempo do GTR realmente foi muito decepcionante, perdão, passou-se o tempo dele, esperava um tempo melhor do Jaguar do SVR, do F-Type SVR, bom, o V2 e Manco Vantage tomando todo mundo na surpresa, e o R8 mais rápido que a 570, e eu falei, isso é interessantíssimo, isso é muito interessante. Eu estaria exatamente ao contrário. Lembrando que o R8 ele tem, como é que chama? Torque Vectoring lá, o negócio também, né? Tem um acelerômetro e tem outra tecnologia. Não, ele tem um acelerômetro e tem um negócio que eu sempre esqueço lá, que é muito importante pro equilíbrio do carro que isso tá na Huracan também, então assim, foi, isso aí é o meu comentário sobre o Drag Race. Agora, eu acho que vale a pena a gente comentar sobre o Caracan. Eu achei que você, antes de a gente falar, lógico, que é interessante a gente trazer, quando eu vi na lista a GT350R e a M4 GTS, eu tinha certeza que você ia trazer essa discussão do Boss 302 e da M3 GTS. Calma, que agora, é. Então, como a gente vai falar agora de cada carro específico, agora acho que vai vir as discussões, né? Certo? Tá, você quer começar pelo seu favorito ou você quer outro carro da Lista? eu acho o seguinte, eu vou começar pela ordem do programa, como eles começaram a avaliar pra escolher o melhor carro de 2016, segundo eles, né? Então, eles começaram primeiro pelo ACR, né? Você quer comentar sobre ou não? Não, pode falar, eu vou na sua sequência, eu e o Gustavo, eu vou na sua bota aí. Tá bom. Então, beleza, sobre o Viper ACR, bom, eu acho ele lindo, eu nunca fui o maior admirador do Viper, mas o que ele tem feito é impressionante e é um carro que ele tá, ele não tava indo muito bem, porque ele tava com, parou a produção umas duas, três vezes, tomou pau do Z0, meio, não, do ZR1, perdão, em Laguna Seca, aí a Dodge lançou aquela versão TA, né? Que a gente brincava, o negócio do Boss, Que é a versão Time Attack, né? Então, tipo, foi, ficou um pouquinho mais rápido, mas depois veio a Chevrolet com o C7, depois o Z069 acabou destruindo o tempo, acabou, a gente ouviu fortemente falando que o Viper vai sair totalmente de linha, eu acredito que o ACR deu um up na produção e eu não vi o pessoal falando que realmente vai jogar o projeto, não jogar o projeto fora, vai descartar, vai, eu acredito que não, realmente o desempenho dele é impressionante, principalmente nos circuitos, eu ainda duvido desse recorde dele de Laguna Seca, porque o Matheus acabou não comentando, mas ele bateu o tempo do 918, eu não acredito muito, não acredito que ele consiga ser mais sábio que o 918, ainda mais porque é um programa americano, carro americano, tipo, é esquisito, como eu falo, o 918 não é especificação americana, não é especificação europeia, é americana, é pelo menos esquisito, eu queria muito ver assim, eu tenho certeza que se colocar na mão do outro cara que não seja americano, a história vai mudar, e aquela coisa, eu gostaria muito que eu colocasse um troféu R no 918, que aí é tipo, a decisão, the end, entendeu, duvido o Viper ACR com o 918 usando o troféu R que ele vai na frente, né, acho que infelizmente a gente não vai ver nenhum Viper ACR desse novo no Brasil, a gente tem do anterior, tem pelo menos dois do anterior, né, o que eu lamento, é isso aí, vocês querem comentar? Puta carro, maravilhoso, e foi o que a gente já falou, né, meu, o próprio Salomondri já mandava os estupros que esse carro causa e já era de se esperar esses três segundos de diferença para o segundo. Bom, eu sempre gosto de falar que os meus carros americanos favoritos sempre foram o Ford GT, lá, o 2004 e o ZR1 C6, né, o ZR1 da geração passada, mas eu confesso que na verdade como esse vídeo já está no ar, já tem um bom tempo, eu assisti, cara, realmente o ACR junto com os vídeos do Salomondri, realmente o carro ganhou meu coração mesmo, está entre meus top três americanos, eu acho muito legal até se você pegar justamente essa história que você falou de que o Viper, no caso o SRT, ele tomou pau do ZR1 C6, depois veio o Time Attack, o Time Attack tomou pau do C7 e tudo mais, aí veio o ACR para destruir, eu acredito, assim, eu não vou falar que ele é pau a pau com o 918, porque eu acho que, assim, talvez deve rolar uma puxada de sardinha para o lado dos carros americanos, entendeu, talvez até para o GT350, o Camaro aqui também é interessante, um pouco assim dos outros vídeos, até alguma coisa escrita que eu li da avaliação da Motor Trend, então eu acho que às vezes acabam puxando um pouco de sardinha para o carro, mas assim, você está vendo que o carro está performando muito bem mesmo, agora, assim, esse carro, o ACR, o que ele tem de aerofólio, o que ele tem de asa, o que ele tem de downforce, sepulta esse motor e você deu uma equipe que os caras realmente que estão envolvidos, eu fui atrás, as pessoas que estão envolvidas desde o Time Attack até o ACR, tipo, dá uma ideia um pouco do departamento motosport da Porsche, assim, os caras fazem, assim, realmente porque eles querem extrair o máximo que eles conseguem do carro e o ACR realmente, assim, eu acho que dessa lista aqui, se fosse para escolher um só para usar em track day, assim, se eu fosse só usar um carro em pista, provavelmente iria no ACR. Você falou agora há pouco de não ver esse carro no Brasil, a gente andou conversando, eu pelo menos andei conversando com umas pessoas, dizem que daria para esse carro chegar aqui no Brasil por menos de 900 mil reais, eles acham que alguma coisa na casa na casa dos 700 até 900 mil reais, dá para trazer o carro, pô, esse carro custa básico, 123 mil dólares lá fora, entendeu? Por que que chegaria aqui por mais de um milhão, entendeu? E se for parar para pensar, tudo bem que o... Por que, Brasil? Se for parar para pensar que o GTR está vindo oficial agora nessa casa de preço também, eu já aproveito para perguntar para vocês agora, entre o GTR 2017 e o vai para a CR, vocês escolheram o que? Né, então, eu falei dos preços dos carros lá fora, mas é interessante essa discussão de fazer essa conversão rápida para cá, mas de vai para a CR é isso mesmo, o carro é lindo, acho que... Eu sempre gostei muito de todas as gerações do Viper, mas realmente é essa, assim, o carro é muito bonito mesmo, o Gustavo já viu ao vivo a CR aí, a gente já viu aqui o normal, né, eu não sei se é o SRT ou qualquer a mecratura do carro, mas o carro é muito bonito mesmo. SRT só. Bom, continuando então, o próximo carro da lista deles é o NSX, o NSX aproveitar para fazer alguns comentários, inclusive do vídeo da Autocar, que já acaba estando junto, né. Bom, eu acho o carro lindo, incrível, tem até no GTA, né, Gustavo? Eu gostava adizar muito ele, porque a integração faz culpa pra caralho, só que eu tenho a sensação, a mesma sensação forte que é a mesma que eu tive com a McLaren MP4-12C. Eu acho que o carro chegou tarde demais. Esse carro, só no Salão de São Paulo, ele apareceu pelo menos duas vezes, a gente está pelo menos há cinco anos esperando o carro, né, apareceu no Salão de 2012, 2014, e provavelmente, eu acredito que vai estar nesse próximo Salão do Otomago também, como foi dito, eu concordo, é um Mini 918, que teria sido bem chocante se esse carro tivesse vindo em 2014. Agora, se fosse, na mesma hora que a gente viu o protótipo, que foi em 2012, nossa, eu acho que é um carro, assim, que entraria pra história, né? Aproveitando, trazendo pra Autocar, assim, a McLaren no teste lá que fizeram em Anglesi, a McLaren foi 4.2 segundos mais rápido em Anglesi do que o NSX, esse é um dos motivos que eu falei que esse carro chegou tarde demais. E, cara, é isso daí, assim, o visual dele eu acho animal, acho o carro muito bonito, acho muito mais bonito que a McLaren mesmo, mas, acho que a Honda, no caso da cura, perdeu um pouco o timing do carro, sabe? Vamos ver, vamos ver, assim, não se acha difícil a Honda trazer oficialmente, talvez atrás algumas unidades, mas é isso aí que eu até vou falar. Vai, Gustavo. NSX, eu acho maravilhosa. Vocês viram a foto que mandaram no grupo do uma com a roda dourada? Não vi, não reparei. Ih, o menino não presta atenção. Não reparei, também. Bom, não vou falar qual que seria o meu favorito, mas essa tá entre elas. Puta carro. Pode falar. Gustavo. Bom, acho que esse carro tem um dos problemas dele. O problema, na verdade, já começa pelo nome, NSX, entendeu? Porque, principalmente, eu que sou apaixonado por Honda, e até, já falei isso algumas vezes, se hoje, tipo, eu ganhasse na Mega Sena, o primeiro carro que eu compraria pra garantir que eu teria pro resto da vida seria justamente o NSX. Do antigo, né? Pode ser tanto o NA1 quanto o NA2. Cada diamo do carro. Mas, assim, eu acho que, eu acho que, tipo assim, vai tomar no seu cu. Cada dia é um, velho. mas eu acho que, assim, assim, se você for entrar numa coisa meio filosófica, assim, de que, pô, a Honda tá fazendo um mini em 1918, que ela tá vindo com uma puta tecnologia híbrida e tudo mais, câmbio de dupla embreagem de nove marchas e tudo mais, um puta do chassi, um carro projetado feito nos Estados Unidos e tudo mais, puta de investimento. Se for pra pensar, assim, do que o carro é inovador, assim, o carro realmente é inovador, mas como o William falou, ele tá um pouquinho atrasado, entendeu? Então, esse lance também dele ter o nome NSX, eu não sei se eles quiserem, eles quiseram usar justamente como uma forma de marketing pra que ele seja, assim, o que o carro é, o que o carro não é, ou pra mostrar que ele tá sendo tão inovador quanto foi o NSX lá na década de 90, entendeu? Não sei. Até fico meio preocupado de, ahn, o próximo Supra aí, né, que o pessoal tá desenvolvendo com a BMW, a Toyota, justamente, é o novo Supra, entendeu? E ser tipo um carro na média, entendeu? Na média 5, na média 6, um carro padrão, assim, tipo, que não fede, não cheira e acabar matando o nome, entendeu? A lenda que já foi criada em cima do Mark IV lá de 95 vai crescer ainda mais e pode acabar matando um carro novo, entendeu? Mas por que eu tô falando isso? Eu acho que realmente o carro, pegando essa análise do Willian, que ele tá um pouquinho atrasado, mas, assim, dá pra entender um pouquinho dele não ser tão perfeito porque é a primeira vez que isso tá acontecendo, entendeu? Pega que nem, é a primeira vez que a marca tá fazendo isso e, tipo, a gente tá vendo só, assim, performance híbrida, tudo bem, com os Tesla, mas agora com o 918, o LaFerrari e P1, tá sendo o primeiro tipo, assim, super carro, carro esporte, assim, que tá trazendo essa tecnologia, entendeu? Então já é muito legal porque a, pelo menos a Honda, tipo, vamos pensar num NSX Type R ou numa quarta geração do NSX, eles já estão com a tecnologia já em andamento, entendeu? Então é interessante, é só dar tempo pro japonês que o japonês vai ser o certo. É, complementando isso que você falou, eu acho que é o seguinte, toda a empresa, que inaugura uma marca, eu costumo dizer isso daí, inaugura algum carro em algum segmento, muita coisa tem que perdoar, né? Eles estão aprendendo, tal, eu falei isso daí da Cayenne com a Porsche, acho que hoje a Porsche acertou a Cayenne totalmente, a Panamera, vocês vão ver, um Amigos por Carros que a gente testou, cara, impressionante, mas assim, você percebe que tem muita coisa que eles vão melhorar, até eu vi uns cartígons nos bastidores, depois eu comento com vocês, então, assim, muitas vezes eu perdoo, o problema é que assim, eles podiam ter, é que o pessoal está tão em busca da perfeição, vai, vai, vai que demora, passa o tempo, esse que é o problema, é melhor soltar, tipo, não tão perfeito, mas soltar, para, não, a gente vai arrumar, é tipo a própria Nissan, que eu vou falar em seguida, que é com o GTR, né? Ela lançou o negócio, depois ela foi melhorando, viu que tinha os problemas, foi ainda, só que o problema é que ela passou até demais o tempo, né? Ela lançou os casos e ficou até demais, né? Bom, e agora o próximo carro que a gente vai falar exatamente dele, é o Nissan GTR 2017, eu sugiro que você... Posso só te interromper? É um comentário, tipo, é mais para ser uma curiosidade engraçada, mas como a gente está falando no SX, bom, não é segredo que as montadoras, quando elas vão desenvolver um carro que vai ser concorrente de um carro de outra montadora, eles acabam comprando esse carro, justamente para desmontar o carro inteiro, descobrir o que tem lá dentro, então é para tentar copiar ou fazer melhor. E acontece que a Honda da Europa, ela encomendou um GT3 991, justamente para pegar, para usar como teste, comparativo, talvez até para desmontar o carro. E a Porsche acabou descobrindo que a encomenda era da Honda, eles tentaram meio que esconder que era a Honda que estava comprando, mas a Porsche acabou descobrindo. Eu sei que, assim, tem uma barra estabilizadora do carro, que só quando você desmonta, numa parte que ela está virada para cima do carro, quando você desmonta, estava escrito assim, boa sorte, Honda. Deixaram essa mensagem para... Eu mando para vocês depois o link, mas é bacana, está escrito lá, boa sorte, Honda, alguma coisa assim, no sucesso, alguma coisa, sei lá. caiu o fone aqui. Os caras jogando na esportiva, bacana, né? Legal. Bom, então, comentando sobre o agora Nissan GTR 2017, eu sugiro vocês que assistam o vídeo do Cadu e do Leone, que eles comentaram que nós tivemos na festa de lançamento em São Paulo, do GTR 2017. É interessante aquele vídeo de Domingos por Carros, porque vendo de fora, quando eu estava gravando, eu estava, tipo, do lado da câmera, atrás da câmera, do lado, né? E é muito engraçado, porque é o seguinte, você vê um hater, que é o Cadu, discutindo com um fanboy, que é o Leone. E eu estava muito a risada, eu falei, nossa, os dois, em certos momentos, eles dizem verdades, assim como eles inventam algumas coisas. É muito engraçado. Eu olhei e falei, nossa, que mentira isso. De onde ele inventou isso? Vou dar exemplo, vai. Separei dois aqui. Um exemplo é o do Cadu falando que o R35 nasceu um lixo. Cara, nem fudendo. O forte do R35, desde o surgimento dele, até mais ou menos, acho que, o mais forte que ele estava vivido, talvez em 2013, 2014, até aí, acho que foi o máximo, assim, mais ou menos, né? Cara, ele humilhou muita gente em drag race e em circuito. Ele nunca foi muito bom em rolling start, mas ele tem vídeos disso, ele dando o Power 911 Turbo, tem um vídeo, tudo bem, que você pode falar, ah, mas é um vídeo japonês, tal, mas eu gosto muito do Best Motoring, porque eles fazem alguns testes bem honestos, né? E tem um caso, tem um vídeo, cara, eu lembro de cabeça, até tentei achar o vídeo rápido, eu não achei, mas eu tenho esse vídeo guardado em algum CD, em que um teste bem travado, assim, com o GTR, não era nisso, mas era um GTR que era 2012, compararam com o GT2 e ele foi mais rápido, mas é teste travado, outra coisa, GT2 também é só tração traseira, né? Então, e é mecânico, GTR, tipo, dupla embreagem, tração integral, então, não é bem isso, mas a ideia foi essa, entendeu? Ele tem, tem vídeo, você procurar aí, tem teste até do Top Gear, é, GTR quebrando o tempo do 911 Turbo, tem, você acha vídeos por aí disso daí, mas é como eu falei, ele nunca foi um carro bom de rolling start, ele era bom de drag race e de circuito, infelizmente, o tempo dele passou, ele teve melhorias nos últimos anos, mas não tão significantes para manter o título, né? Os títulos dele aí, de mais rápido, sei lá, de 0 a 100, ou de 1 quarto de milha, por exemplo, e esse nome Godzilla, né? Que era, tipo, ah, é um monstro, né? Pelo peso dele e tudo mais, sendo mais rápido de todos, infelizmente, tipo, o preço do carro também foi aumentando muito, foi muitas coisas, foi muitas coisas ruins, sabe? Que apareceram para ele, ele não envelheceu legal, sabe? No tempo de vida dele, o preço aumentou muito, e assim, eles estão espremendo muito, tudo que dá dessa carroceria, a Nissan está desenvolvendo, um sucessor, ou acho que seria o R36, que vai ser híbrido, né? Cara, é fenomenal o que ele conseguiu no início, o R35, mas, infelizmente, assim, o tempo dele passou. Ele, ele, é, na época ele fez muito, na época que ele foi lançado, ele está fazendo, ele fez o barulho que a McLaren está fazendo hoje, mais ou menos, né? É, porque, assim, ele custava metade do 911 Turbo, e no lapboard do Top Gear, eu lembro, ele estuprou todo mundo, ele só não ficou mais rápido que os Hypercars lá, mas, tipo, é, assustada geral, que todo mundo ficou meio, nossa, meu, sério? E o carro custa, tipo, metade do 911 Turbo, né? Hoje já não é bem isso, né? É, outro exemplo, um exemplo dois, aí, só para concluir, isso foi o exemplo do Cadu, né? Para variar, o Hater, né? que eu falei que ele, ele falou que o GTR nasceu um lixo, aí, não, nem fudendo. Agora, tem um exemplo engraçado do fanboy do Leone, do, que ele fala assim, não, ele fala algo do tipo, eu não cheguei a procurar fácil, mas eu lembro de cabeça ele falando isso, ele falou algo do tipo, ah, carreira S Mark II, que teoricamente é infinitamente inferior ao GTR, porra, como infinitamente inferior? Não, né, meu, assim, não é inferior, ele, ele está numa categoria baixa de desempenho, deveria, né? Mas, cara, é fenomenal o que a Porsche consegue fazer, mesmo com, agora que os carreiras são turbo, agora também, mas esse motor seis cilindros, o que ela consegue, a experiência dela na escola Porsche 911, então é algo fenomenal, assim, é isso que eu queria comentar do Amigos por Caso, que muita gente perguntou, e, até depois da gravação, conversando com eles, a gente, aliás, comentando em primeira mão aí pra vocês, a gente teve que cortar muita coisa desse episódio, porque o Cadu se empolgou, né, nas suas ofensas, né, e algumas coisas a gente acabou meio que, pessoalmente, o Duda, a produtora, falou, meu, a gente vai ter que cortar isso, eu também tenho umas coisas que eu falei, nossa, eu falei pro Cadu, o Cadu se empolga, eu falei, cara, você não devia ter falado, porque não é bem assim, aí ele se empolga, tipo, sabe, aquele jeito dele, de escolar, é, não sei o que, essa bosta, não sei o que, não sei o que, então, tipo, acabou sendo, eu regravarei, depois do final, eu editei esse episódio, né, eles perguntaram, a gente fez os cortes certinho, me ajudou lá, falou, meu, corta desse tal tempo, quando eu vi o episódio final, aí eles perguntaram, o que você achou? Eu falei, bom, a minha opinião, ficou uma bosta, porque é o seguinte, você tinha que ter falado da Nissan, do carro, não o hater e o fanboy falando, fala um pouco do carro, mas fala a importância do carro que tá, tudo bem que é tipo assim, se eu fosse comentar no episódio, eu anotei algumas coisas aqui, que eu fiquei decepcionado com a Nissan, do Brasil, porque é o seguinte, a Nissan do Brasil perdeu o timing desse carro, como o Leoni até comentou no episódio, ela perdeu o timing do Zembolt também, que ele tava aqui nas Olimpíadas, já parou pra pensar nisso? Por que não ter pego ele? Sim, eu era propaganda. Exato, por que não ter pego ele, colocado ele em um GTR e ele na Paulista, ele vestido com a roupa de corrida dele, na Paulista, ele faz uma brincadeira, correndo os dois, sabe? Alguma coisa ali no MASP, Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a Nissan não vai ganhar dinheiro no GTR, ela vai ganhar dinheiro no Kicks. Então, calma, eu vou falar isso em seguida. Eu acho que é o seguinte, não foi por conta disso, Matheus, eu acho, acho que a Nissan realmente perdeu o timing de trazer o carro, demorou muito. Mas não, eu... Mas eles só estão trazendo oficial, cara, porque eles viram o sucesso que foi trazer o Camaro oficial, cara. Mas, Gustavo, o... Eles não... Na época que o dólar estava baixo, 2008, 2009, 2010, não dava pra ter trazido esse carro. Mas quem vai parar e pensar, eu vou levar um carro desse pra um país que está numa crise fodida, tá ligado? Os caras não... Porra, e agora a gente está o quê? A gente não... A gente está numa crise fodida aqui, velho. Sim, eu sei. Mas o dólar, hoje eu estava vendo aqui pra comprar dólar canadense só 2,30 dólares, era só a Nissan puxar, era só a Nissan puxar, quantos 911 turbo a Porsche, a Stuttgart vendia aqui no Brasil na época, velho, que vendeu o carro pra caralho. Sempre vendeu bem aqui. Meu, vende Ferrari a 4 conto, 3 conto e meio hoje, porque que na época que, meu, a 458 explodiu quando veio pra cá na época, velho. É, a 458 deu muito. A 458 a gente viu, a 458 bateu, a 458 fechada, a Itália, ela bateu a quantidade de F430 Coupé e Spyder junta, de tanta 458 que veio, cara. É insano, meu, que vendeu de 458, que vendeu de moda na época que o dólar estava baixo, né? Foi interessante também. Então, quanto não ia custar um GTR aqui? Ia custar o quê? Uns 500, 600 conto? Acho que menos, Quanto custava uma turbo na época? A gente chegou a ver zero assim. Eu tô jogando... Era 400 pau, 420, tem gente que trazia por menos, tipo, pessoa física, né? É, então, eu tô chutando alto porque eu pensei, tipo, importadora, concessionária, gananciosa, entendeu? Mas, tipo, se for pra trazer o carro num preço justo, porra, por que que não trouxe? Então, e mesmo assim, como eu falei, eu entendi o negócio do Kicks, mas é o que eu ia falar em seguida. Porque é o seguinte, por que que não trouxe ele, colocou ele na Paulista? Cara, lá no Rio de Janeiro, Cristo Redentor, faz um simbolismo, alguma coisa lá, com uma ação de marcas, já postando corrida ali dentro do carro, pega o Kicks junto, sabe? Pega ele... Põe o Cristo dirigindo o carro, não acabou. E o... o... quatro Kicks escoltando, andando pela cidade, sei lá, velho, faz alguma coisa. Eu acho assim, o pessoal perdeu duas grandes oportunidades. Que um que foi na... A festa de inauguração do GTR foi depois das Olimpíadas. Por que que não fizeram antes, uma semana antes? O cara tava aqui já. Pega o cara e convida. Puta, meu... Não, parece que eles jornalistas putos, que estavam na rádio berrando. Não, é porque assim, não sei se alguém está me ouvindo. Ele tá puto porque ele queria... Ele queria ver o Zoom Boat de GTR. O fetiche do Willian é ver o Zoom Boat de GTR na Paulista. Na verdade, seria legal ter visto a Porsche, né, com o 911 Turbo, se no dia da coisa... Porque ela não mandou uma mensagem pro Zoom Boat, não foi? Falando parabéns pelo recorde. Teve um negócio assim, vocês ficaram sabendo disso, né? Eu não. Não, vou procurar, porque eu fiquei curioso. Sim, ela mandou uma mensagem de parabéns, que ela... Eu acho que era um vídeo, é uma mensagem falando, nós sabemos como é ser o mais rápido. Nossa, assim, aí tipo... Foi uma mensagem, é um vídeo, é um negócio assim. Então assim, velho, sabe, os caras... Nossa, meu, eu conversei com o pessoal que já fez serviço pra Nissan, meus caras... Não é exclusivo da Nissan, o pessoal... Eu sei, velho, esse pessoal não tem visão. Então assim, a festa de inauguração, como eu falei, tinha que ter sido antes das Olimpíadas, entendeu? Eu não tô falando... E o Zé Bote, não conheço assim. Seria legal conhecer sim, mas sabe, eu tô pensando por eles. Eu acho que tinha que ter sido um pouco antes aí, uma, duas semanas antes. Sei lá, velho, coloca os que... Eu sei que o Kicks é o mais importante, que é o que vende, mas o simbolismo do Nissan GTR, cara, sei lá. Mesmo assim, vou ser bem sério, hoje eu já acho difícil, mas se a Nissan ranjasse um GTR pra gente testar nomes pro carro, seria legal. Eu ia tentar segurar pra não falar isso, né, mas... porque é o seguinte, uma coisa que eu tenho que falar, a gente vai pegar os Porsches novos, a Porsche do Brasil já emprestou a Panamera pra gente e vai pegar o Carreira Novo, vai pegar o 718 Boxster também, né? Seria legal se a Nissan emprestasse o GTR, né? Porra! Seria legal se eu me levar na gravação, né? Seria legal se convidar os amigos. Ah, vai ao Porsche fanboy! Vai lá ao Porsche fanboy! O foda que você que tá escutando a gente, a gente é amigo do Willian há anos, né? A gente descobre que ele tá testando o carro porque ele posta lá, Testing the new Panamera no Instagram dele, entendeu? É, não pode dar spoiler, mas quando ele for pegar o carro, ele já vai postar lá. Mas eu posso saber de novidade, e outra coisa, eu não posso chamar, a gente tem um acordo entre nós, que a gente não pode levar mais ninguém durante a gravação, e a desculpinha, começou com desculpa. Não vaza a informação. É, tô falando sério, tô falando sério. Foi-se o tempo que eu era câmera car do Amigos por Carros. Não, mas eventualmente não tem problema vocês irem, só que tipo... Eventualmente já faz uns três anos, hein? Não, mas é tipo, tem que assinar um acordo de confidencialidade, que tal? Topo? Mas confidencialidade do quê? Sem problema. Eu até escrevo o roteiro pra você e dou minhas impressões. Certo. Mas você pode vender o seu roteiro pro Cadu, velho. Garanto que é melhor do que esse carro é uma basta. É, eu faço o seguinte, eu dou uma volta antes no carro, aí a gente bota um ponto eletrônico no ouvido do Cadu lá, e eu vou falando pra ele, Cadu, é isso aqui, entendeu? Ele vai falando. Bom, e complementar sobre o GTR, o Range, ele faz um comentário que ele falou que sentiu que o GTR 2017 ele tem mais rolagem de carroceria. Sim, o carro ficou mais macio. Caramba, velho, como assim, aí é tipo, a Nissan, tipo, solta essa merda de qualquer jeito. Mas posso explicar? Posso explicar? Aí que tá a merda, entra no site da, eu entrei pra pegar os dados da Nissan da Inglaterra, meu, tem Nissan GTR, Nissan GTR Premium, Nissan GTR Recard Edition, que a única coisa que muda é a costura do banco, Nissan Track Edition, Nissan GTR Black Edition, meu, tem umas 15 versões do carro lá fora, entendeu? Então, eu acho que tipo assim, é pela proposta, o cara vai usar o carro na rua, ah, vamos pegar o prêmio que é o mais completinho, tem um somzinho, um banco bacana aqui, a suspensão mais macia, mais confortável e tudo mais, beleza. Ah, o cara é o rato de pista, compra o Unismo. Ah, o cara é o rato de pista, mas não tem grana pra comprar o Unismo, compra o Track Edition, entendeu? Então, isso que é foda também, eles segmentaram muito o mesmo carro, que na verdade o que muda, tipo, dos GTRs normais sem ser Unismo, o que muda é opcional, entendeu? Isso que é foda. Isso aí. Gustavo, quer falar alguma coisa? GTR, não, eu já falei que eu também achei um pouco de decepção o tempo que ele fez, tanto na pista quanto na reta, lá no Drag Race. Não, nunca fui... O carro chegou em terceiro. cara, mas esperava mais. Nunca fui um fã gigantesco de GTR, já andei em um, achei o carro muito louco, muito foda, realmente, é um puta de um carro. E a minha opinião sobre ter vindo pro Brasil é, eu acho que eles começaram a trazer agora, porque eles viram o sucesso que foi trazer o Camaro e tal. Não acho que vai vender muito, tá ligado? Eu realmente acho que não vai ser tão bom assim, mas... Vamos lá. O copo vai continuar aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, Will. Você chegou a conversar com alguém da assistência técnica desse carro no lançamento? Não, conheci com... A Nissan... A Nissan só vai dar assistência pros oficiais ou ela vai, tipo, pegar pra fazer manutenção aquele 2008 que ficou encostado em alguma cidade do interior sem manutenção desse que o cara comprou? Cara, boa pergunta. Não, então, eu só conversei com dois vendedores, eu preciso pegar alguém técnico da Nissan pra conversar, né? lembrando que a Nissan vai... Porque aí é foda. Ela vai dar assistência a todos os casos no... Como é que é? No mapa do Brasil inteiro, até no Acre, Amazonas, ou até o Sul lá, Santa Catarina, então, vamos ver se ela faz... Eu vou ver se eu arranjo alguém, algum mecânico da Nissan pra ver se ele tira... Alguém tem que ser alguém lá da carreira, né? Pra ver se ele tira essa dúvida. Certo? Então posso continuar? Certo. E aí, cara, o padrão. Lógico. Jaguar F-Type SVR. A Jaguar vem impressionando com o que ela vem fazendo com o F-Type. E agora lança a versão que é a divisão de alta performance da Jaguar e da Land Rover, né? Que é a SVR, Special Vehicle Operation. Cara, no geral, assim, tem me impressionado o carro. Mas assim, é que eu não tenho muita... A gente não pegou um Jaguar no programa ainda, a gente vai vir de pegar. A gente tem um pouco de preconceito com o Jaguar, assim, porque aqui no Brasil ela não... Sei lá, não tem o mesmo... A mesma pegada da BMW da Mercedes vai o público é bem menor. Não sei se vai vir pro Brasil, não imagino vindo. Cara, tem muito pra falar do carro. Eu acho que vem sim. Gostaria de ver pessoalmente, mas segue aí. Vai, Gustavo. Eu tenho certeza que vem pro Brasil esse SVR. Será? Ah, cara, eu acho que vem, deve vir umas 5 unidades perdidas que não deve vender nunca, mas vem, velho. O problema é o preço que vai vir esse carro. Quanto custa um V8? O R? O F-Type R? O Type R era era mais de 600 mil, eu acho. Puta, aí fodeu. Aí o SVR vai vir 800 pau. 800 pau fácil. Falando nisso, eu vi aquele F-Pace, coisa linda. Porque... Porra, bicho, um carrinho lindo. É bonito o carro. É bonito o carro. O Matheus, vai até 680 e... 690 mil o Type R. Fodeu. Fodeu. É, vai encostar. Porque o SVR, ele... ele... muda bastante coisa de suspensão, ele é tipo ele é cheio dos furfru mais caro pra ele ser mais top, entendeu? É o top de linha. É como se ele fosse o... vai, o Turbo S da Jaguar, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas o carro é bonito, eu acho legal porque ele lembra aquele Project 7, que eu acho lindo aquele carro, aquele carro maravilhoso. Gosto muito do ronco do SVR também, 5.0 V8 Super Charge, gostoso de ouvir o ronco. Carro legal, mas, assim, eu acho muito bonito. Deve andar pra caramba, deve ser uma proposta legal pra caramba, mas... da lista aqui, bom. A gente já falou alguma coisa do SVR, você lembra, Gustavo? Você até lembra, você tinha gostado pra caramba daquele vídeo do Top 10? Do vídeo, é. Lembra? Com aquele senhorzinho. Aquele vídeo é legal. Aquele vídeo é maravilhoso. Bom, vou continuar aqui. Shelby GT350R. Pô, eu gosto... É o quê? Pô, tá carro. Tá carro muito louco. Eu gosto bastante do carro. Eu já era fã dele, desses... Mustang vai mais, assim, preparado com o corrente da M3 GTS, que é o Boss Laguna Seca. Sempre deixei óbvio isso daí. Ele é um sucessor dele. Aqui no Brasil, eu vi um GT350 normal, não sei se vai vir algum R. As duas versões Shelby desse caso já ficaram maravilhosas, a 350R e a 350 normal. Adorei. E eu acho que é um concorrente bem à altura da M4 GTS. Eu gostei muito dele no circuito. Cara, assim, tô bem satisfeito com o carro. Um Mustang dessa geração, não sou o maior fã, mas os Shelby eu gostei bastante. Você compraria a M4 GTS ou o GT350R? GT350R. Com certeza. Com certeza. Eu acho maravilhoso, eu já vi de diversas cores, já vi acelerando. É um carro que eu teria, cara. Não seria o carro que eu andaria, mas eu teria por ter mesmo, que eu acho muito bonito, cara. E foi surpreendente o que ele fez na pista também. Gostei para um caralho. Matheus? Sim. É complicado porque é que eu como fã de BMW, gosto muito da M3 e eu até brinco, o dia que eu tiver uma E92 vai ser para acertar a bichinha para a pista. Assim, eu não vou dizer que é um golpe de marketing na E92, a GTS E92, porque é outro motor, é pula de 4.0 para 4.4, a reprogramação do câmbio é totalmente diferente, o chassi tem acertos diferentes e geometria de suspensão diferente, é toda aliviada, gaiola, alcantara, recaro, entendeu? Tipo, você compra, o cara que comprava, tipo, comprava justamente para usar o carro na pista ou era um BMW collector que, tipo, ia guardar, o carro não ia rodar para justamente valorizar. Até ontem eu estava discutindo com o Korn o preço de M3 E46 lá fora, tipo, tem, E46 CSL de, aquela, aquela, aquela SMG lá, a E46, você está falando, uma branca, que não é CSL, os caras estão pedindo 50 mil libras no carro, entendeu? Sendo que com 57 mil libras você compra uma CSL, que é puta carro, muito melhor, entendeu? Tudo bem que eu acho que eu pegaria a E46 CS, que é a CSL mecânica, não é, tem algumas coisas compartilhadas com a CSL, mas não tem o câmbio SMG. mas assim, comparando M3 GTS com M4 GTS, eu acho que assim, você fala muito do 911 R ser justamente o golpe de marketing, que os caras cobram mais pelo carro, é, a M4 GTS, tipo assim, eu acho que ela é muito cara, você acha que é golpe de marketing? pelo que ela oferece, não é que é golpe de marketing, tipo assim, a tecnologia que vem nela justifica, por mais que eu acredite, não justifica ela ser tão cara, entendeu? Eu acho que o fato dela ser cara do jeito que ela é, porque ela é edição limitada. Mas a M3 GTS, ou Matheus, a M3 E92 era o que? 420 pau? A M3 GTS era tipo 700 e cacetada, era quase o dobro do preço aqui no Brasil, né? Era o dobro do preço e já teve boatos que esses carros aí quase trocaram de mão por 400 pau, entendeu? Porque eu não conseguia vender, mas é boato, não sei comprovar essa verdade, mas vieram duas, as duas laranjas, porque só tem laranja, são 135 pro mundo inteiro, a M4 GTS agora são 700 pro mundo inteiro, né? É complicado, porque, assim, se você for parar pra pensar, é o melhor que a que a BMW consegue transformar a M4, só que eu acho que, assim, pelo preço, o cara que realmente quer vai usar o carro na pista, ele não precisa gastar tudo isso numa M4 GTS, porque, na verdade, com esse dinheiro ele consegue comprar um GT3 RS 991, entendeu? Que é muito mais carro que a M4 GTS, então, por mais que eu goste muito da E92 GTS, o que eu faria seria transformar uma M3 normal numa GTS, entendeu? E aliviar ela, botar os recaro, botar a suspensão, a única coisa que não dá pra fazer é o motor, que é 4.4, entendeu? Eu ia ter que montar um pitstroker no carro, mas, tipo, o carro virou muito bem em North Life e tudo mais, o problema é que, tipo, você pega essas pistinhas mais travadas, menorzinha, que nem Laguna Seca, é complicado, porque, pô, o GT350 foi, deixa eu ver aqui, M4 GTS, 1.37.6, o GT350 foi 1.36, entendeu? Foi 1.6 mais rápido, isso é muita coisa, entendeu? Num circuito pequeno, que nem Laguna Seca. Então, é... Não que eu não goste do carro, admiro pra caralho, eu acho o carro pornográfico, lindo, muito bacana, mas, tipo assim, ainda mais pelo preço que o cara tá pagando, ele tinha até, pelo menos, andado junto. Tô falando, tipo, ali, junto com o R8, 570S, por ela ser uma versão semipista, mas, tinha que ter pelo menos, eu acho que, tipo, como, eu acho que é nem pior, ela ter ficado um segundo e meio, mais de um segundo e meio, atrás do GT350, mas foi do Camaro SS, que custa, tipo, 40, ela custa 100 e caralhada, 150 mil, porra, o Camaro foi 0.11, mais lento só, tem alguma coisa errada, entendeu? Até, tipo, você pega os comentários do vídeo, quando os caras falam da M4 GTS, tipo, tá lá, tipo, a BMW percebe que ela pisou na bola, quando o Camaro tá junto com ela, entendeu? Pescoço a pescoço ali. É, mas, trazendo isso que você falou, eu ia comentar no Camaro, bom, deixa pro Camaro um L.E., vai, e só complementar o que você falou já, que você acabou citando na M4 GTS, ela tem a tecnologia da Water Injection, que é a injeção de água, que ela ajuda a refrigerar o sistema, tem naquela versão do Safety Car da MotoGP também, eu acho que ela lançou primeiro na MotoGP, depois na 4GTS, né, fala aí. Não, foi primeiro na GTS, tem a, tem, inclusive lançaram um monte de edição especial da M4, tem a DTM Edition Champion, um monofoker, alguma coisa assim, aí tem a MotoGP, carro de segurança, que não sei o que, tem várias versões aí, que já lançaram da M4 e da M3. E tem ela, vocês gostaram da roda dela? Eu não acho a roda feia, mas eu acho que não combina com o conjunto do carro da M4 GTS. Nossa, eu acho horrível aquela roda, É tipo a Cordelia da Lamborghini. E o que? O que que eu fui ser o último a falar? Cara, eu gosto, eu gosto, eu não gosto da Cordelia, mas essa, aquela, acho que o design dessa roda da M4 é mais bonita do que o da Cordelia, mas eu acho que não tem nada a ver com esse carro. Eu acho que não tem nada a ver com esse carro, eu fico meio falando, meu, qual é essa do Taipari? Porque ela é pra ser, ela é pra ela ser inspirada na, nas BBS RS, BBS RS LM, que tem assim, eu só não gosto muito dos detalhes laranja, que tem no carro, entendeu? Mas é o que eu falo, inclusive o, se o cara pegar, o camisa comenta, né, o cara lá falando que tipo, tem detalhe laranja na roda, mas parece que ele gosta, ele falando tudo parece gostar, né? Né, sim, mas assim, se você, se você quer, tipo, você é fã de BMW, você quer ter uma BMW pra virar tempo em pista, eu acho que é muito mais barato o cara pegar, comprar uma M4 básica, tipo, com o som mais bostinha que tem, mecânica, com o interior de tecido, sem alcântara no teto, nada, o cara pega ali, meu, não precisa nem colocar o freio de cerâmica, nada, não coloca nada, suspensão ajustável, nada, compra o carro basicão, leva numa oficina, coil over, é, freio de, freio grande, pode ser de cerâmica, grande de aso da Brembo, uma rodinha legal de pista, uma BBS, ali, vim o interior inteiro, coloca uma gaiola, meu, capaz dele gastar, metade do que ele gastaria numa M4 GTS, entendeu? Ah, mas porque a M4 GTS tem o, o, o sistema de gestão de água, que não sei o que, que ela tem 500 cavalos, meu, você faz downpipe, escape, filtro, mapa, e polia, o carro vai pra 580 cavalos de roda, que já tem isso rodando nos Estados Unidos. Nossa, Gustavo, tem que falar alguma coisa da M4? Cara, eu acho bonita, minha opinião sobre o carro, acho bonito, Hong Kong é uma bosta, infelizmente, é sim, cara, é sim, e eu acho uma decepção gigantesca. O S65, que é o, o S65 que é o V8 e tudo mais, é pornograficamente lindo aquele ronco, mas eu gosto do, do ronco da, da M4, da M3 novas, porque lembra ronco seis cilindros. Ah, não, seis cilindros é E46, velho. Depois de ouvir aquela, Autoverc lá, aquela branca aqui, tava em São Paulo, não sei onde tal, acho que tá no Nordeste hoje, né? Não sei. Pra mim, M3 é aquilo ali, cara. M3, M4, entre aspas, só M3, mas pra mim é aquilo lá. Tá, então, continuando aqui, Porsche 911, carreira S, Mark II, aliás, aí, vamos falar do melhor carro agora. Ai, meu Deus. O carreira S, daquela cor que é o Miami Blue, eles insistem em dizer que é maravilhoso. Na minha opinião, acho que é todo mundo louco, o carro é horrível, essa cor, eu acho o design do carro maravilhoso, o 911 mais bonito, mas assim, a cor eu acho, bom, a minha opinião é de péssimo, horrível, mau gosto, eu vi esse carro pessoalmente, essa cor, aliás, perdão. Qual que é? Miami Blue? Um 718 Boxster, é, o Miami Blue, a gente sempre também tava, não tava, Matheus, que a gente viu o 718 Boxster nessa cor, eu não sei se você tava. Eu tava, e tipo assim, nossa, achei horrível. Eu fiquei tentando imaginar numa GT3 RS, no carrinho, vocês querem ver algo legal. Mas a, a cor, eu não posso abrir o Skype, senão, não, não, aqui, tem uma nessa cor, tem uma targa, nessa cor com a capota vermelha. Nossa, credo. É feio, é feio. Ó, eu prefiro os outros dois azuis, que é o Ipanema, que é o que tá na Turbo 997 Mark II, ou então o Riviera, que é o que tá na 997 GT3, na Mark II também. Aquilo lá é México Blue. Acho que eu... A GT3 é México Blue. Então... Então... Eu falo que é Riviera, o William fala que é... Não, 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 é porque é o seguinte, eu pesquisei no negócio da Porsche, e eles falam que é Riviera, velho. A Porsche fala que é Riviera. Mas tudo bem, que se dane, vocês entenderam qual é o que eu quero dizer. Eu acho assim, anormal o que a Porsche consegue fazer, como eu já tinha falado, nos seis cilindros. Mesmo que agora é... É turbo, né? Assustador. Eu dirigi o Carreira S novo. Cara, o que que é isso? O que que é isso? O carro é fodido, a gente vai pegar também, não, Amigos por Carlos, pra testar. Vai tá meio que certo, a Porsche do Brasil vai emprestar pra gente. Cara, o carro é... Putz, com certeza é o melhor Porsche 911 carreira, pelo menos o Carreira S, mais incrível que eu andei, que eu tive contato. Vai, Gustavo. Ah, Porsche, né? Falou o que? Tô brincando. Não, eu nunca andei, andei na geração anterior, né? Puta de um carro, infelizmente eu andei no carro, logo após sair de uma 458, ou seja, as expectativas foram... Não, você andou numa 991, só que você andou na Mark 1, né? A anterior, né? Não a Mark 2, a Mark 1. É um baita de um carro, o ronco, por incrível que pareça, é legal, mas não seria nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, nem o sexto carro que eu compraria dessa lista. Puta, tô ferrado. Vai, Matheus. Objetivo, por favor. Hã? Seja objetivo. Não, sendo objetivo, eu acho o carro genial, muita gente torceu o nariz pro... por cheiro mesmo, assim, né? Os caras mais fanáticos, porra, porque o carro tem que ser aspirado, que não sei o quê, de resposta, de tradição, meu, eu vi, o primeiro vídeo que eu vi, eu não esqueço, foi do cara das costeletas animais, lá da Evo, o Henry Cachopla, não sei falar o nome do cara, é cara, parece Chipotle o negócio. Tem nome de molho, o cara, né? É, é o Henry Chipotle lá, que tem as costeletas doidas. Meu, eu achei o carro animal, assim, vi o carro aqui, pessoalmente, fiquei encantado, assim, os facelifts da Porsche é foda, porque você acha o Mark 1 bonito, porra, eu era apaixonado na Turbo Mark 1 991, meu, vê o facelift, não sei se você já viu o carro ao vivo, Gustavo, é a coisa mais linda do mundo, aquela Turbo. Vi, eu vi esse sábado passado na Porsche. Carro muito bonito, aquela coisa, que eu vou justificar as escolhas mais para o fim, mas assim, de todos que estão aí nessa lista, provavelmente é um dos mais usáveis no dia a dia, e tem uma performance absurda. O que realmente, assim, me conquistou o carro, eu fui no evento da Porsche lá no Curitiba, e eles estavam com dois carreirinhas, e era o carreira básico, é o carreira sem CS, sem Sport Crono, sem roda-traseira exterçante, com escape normal, tipo, básico, 500 pau, basicão. Gustavo, esse carro, ele foi com pneu de rua, na casa de 3 para 4 segundos mais lento, que uma GT2 com pneu Troféu R, com puta de um piloto tocando. Cara, eu sei que é um puta carro. Tipo assim, um carro que não tem roda-traseira exterçante, menos de 400 cavalos, tipo assim, eles estão entrando em um nível, ainda mais, tipo, por ser turbo, aumenta ainda mais a possibilidade de preparação que dá para fazer no carro, mas... Ah, não é geométrica variável, né? Cara, eu sei que é um puta carro, eu só acho, eu só não acho, essa nova, a Mark II, tão bonita quanto a Mark I. Por exemplo, o azul que o cara tem... Puta, a Mark II é assim, com certeza, aquele escape atrás, cara, o farol que parece que está falhado sim, falhado não, falhado sim, de nindigo, parece um pisca-pisca, tá ligado? Funciona na esquerda, aí, no meiozinho assim, não funciona, aí do lado funciona, do outro lado não funciona, tá ligado? Cara, você viu uma unidade bichada então, não sei o que você está falando. Eu acho essa traseira maravilhosa na turbo, eu vi uma turbo azul. A lanterna 3D é linda, velho, acaba com o 911R, joga no lixo, é muito mais bonito. eu estou falando que é bonita, só que ela é meio falhada, cara, sei lá, por isso que eu estou falando. Falhada é bonita. Eu prefiro um Targa, eu acho o Carreira Targa muito bonito, eu curto a tiarinha, não o azul com capota vermelha que tem aqui, né, esse Miami Blue aí, coisinha feia por cacete. Incrido. Mas eu prefiro o Targa do que o Carreira S, do que até o Carreira Cabrio. Não, o Carreira Cabrio eu acho ele meio mal resolvido de visual, mas é uma proposta bacana pra caramba, mas, meu, a única coisa que eu não gosto do Carreira S, do facelift, eu sei que é pra, tipo, pegar o negócio da tradição, dos escapes, que não sei o que, mas os dois escapes no meio eu não curto muito, mas, teve um final de semana que eu estava lá com, com o Iria na Stuttgart, chegou um Carreira S com os dois escapes na lateral. E o, tipo, vamos dizer assim, pensa escape de turbo PDK 997, entendeu? Um de cada lado, porque no Carreira normal, elas são nas laterais, e no Carreira S no meio. Cara, era um Carreira, como é que era, eu fiquei confuso agora, um Carreira S com escape da carreira, não era? Não, ele é um Carreira E, é um Carreira com todos os opcionais, e ele tem o Sport Chrono Package completo, com escape, que fica com a ponteira do S, então, é um Carreira com o visual do Carreira S. o Carreira básico, o Carreira básico, com o escape Sport, e o escape sai no meio. É isso aí, entendeu? A única coisa que eu não gosto muito, é os escapes no meio, mas, meu, puta, eu quando eu vi lá o carro, tipo, virando só três seguintes, uma lenta com uma GT2, com um troféu R, cara, eu falei, puta que pariu, velho, o carro é foda mesmo, sem roda traseira estressante, tá? Imagina o Carreira S, com roda traseira estressante, Sport Pronto. Próximo, Chevrolet Camaro 1LE, essa geração do Camaro, vem impressionando, aliás, a versão nova SS, já está no Brasil, aí, teve uma apresentação, no Reloadita, acho que ontem, antes de ontem, na versão SS, que é essa que vem pro Brasil, ele foi mais rápido que a M4, e o Drag Race, feito pela própria Motor Trend, em uma volta no circuito, comparando a M4, o Camaro normal SS, não um LE, ele foi um pouquinho só mais lento, acho que foi, foi 0.1, acho, mais lento que a M4, então, assim, a Chevrolet realmente está impressionando com o Camaro, eu vejo muitos elogios do Camaro por aí, apesar que esse nível de acabamento, também me dá o meu superior, e, sei lá, estou impressionado com ele, assim, o que ele vai fazer, esperar um pouco mais dele no Drag Race, mas, cara, então, é isso aí, mandando bem a Chevrolet, e, tomara que nenhum outro sertanejo, pegue o carro, para fazer uma zoeira com a música, porque, espero que o carro, tipo, cresça de conceito que está precisando, não é isso aí, Gustavo? Acho que é o mais bonito de todos os Camaros que já teve, eu acho, Z28 é mais bonito, eu acho Z28 mais bonito também, não, cara, eu acho esse daí o mais bonito de todos, ele é muito agressivo, vocês viram a cena do, porra, você não viu o Z28, então, já vi, cara, mas esse novo eu acho muito louco, mano, vocês viram o que vai aparecer no Transformers? Cara, eu ouvi falar, mas eu não vi foto, aquele é, aquele é brabão também, amarelão, nossa, montar naquele carro, cantar um sertanejo, Gustavo, eu imagino, eu imagino o Gustavo, aí em Ribeirão, de camiseta regata, regata não, é camisa palha, camisa xadrez, camisa xadrez, calçadinhas apertadas assim, uma bola para a direita, outra bola para a esquerda, aqueles sapatos coro de jacaré, sabe, e cantando esse negócio, o fivelão no cinto, exatamente, que triste, que triste, e aí Matheus? O que, para falar do Camaro? Pô, estou impressionado com o carro, pô, só isso? Não, não tenho o que falar, eu estou realmente impressionado, tipo, assim, até você está falando, a gente está falando até do que o americano não liga muito para o resto do mundo, mas, é impressionante, pô, vamos dizer assim, não é um Corvette, tipo, não é um Viper, entendeu, é um Camaro, é um Pony Car, entendeu, não é nem um Muscle Car, por assim dizer, e o carro está conseguindo fazer tudo isso. Vamos falar isso que a gente estava comentando antes de gravar, o que foi mesmo que você comentou, que eu falei que, tipo, o americano está pagando? Não, aconteceu o seguinte, eu fui levantar a ficha técnica de todos aqui, para fazer a introdução, para mais ou menos todo mundo ter na cabeça do que a gente está falando, quais são os carros que participaram, e eu, tipo assim, o site da Motor Trend fala algumas coisas, a ficha técnica, até confiram lá, a matéria está muito legal, só que eu fui procurar mais dados dos carros, e eu não consegui achar em site, tipo, oficial de venda do modelo, assim, Dodge.com, Chevrolet.com, da América, entendeu, USA, os caras não dão nenhum dado de performance, o cara não fala peso do carro, o cara não fala top speed, o cara não fala 0 a 100, entendeu, ninguém dando informação, eu fui descobrir, tipo, em avaliação de publicação estrangeira, ou, tipo, em press release, mas, tipo assim, tendo que dar o control F para achar, porque os caras falam, tipo, sistema de som, sistema de LED, sistema de computador de bordo, mas não fala da performance, entendeu, e eu justamente comentei isso aqui, você fez aquele comentário, né. É, se tiver, vai ser tudo dado, tipo, porque quando um press release é bem feito, ele tem um dado de milha e quilômetros, tem de, consumo quilômetros por litro ou por galão, e não tem o americano, é o que eu falei, o americano ele caga para o mundo, cara, só na versão atual, como eu tinha comentado, que fizeram o volante na direita, olha quanto tempo eles perderam, mas é que o americano sempre foi assim, no Mustang, é, no Mustang, não sei se tem no Camaro, acho que ainda não, mas eles, o cara caga, assim, para muita coisa, o americano quer que se dane o mundo, sabe, tipo, são muito eles, né, então é isso aí, né, deixa eu ir para o próximo aqui, Aston Martin V12 Banco Vantage S, mais um carro que eles estão espremendo, até não dá mais, até eu falei, cara, enquanto o Martin está falando, deixa eu ver o que eu acho do, desde quando, eu chutava, eu acho que o carro já tem o que, 2006, 2007, quando eu fui olhar aqui, lançamento do Aston Martin, do V8 Vantage, no caso, que é a mesma carroceria, só um motor, o carro é de 2005, o carro tem 12 anos, eu não acredito que essa porra está em linha ainda, e o... Mas isso aí, eu até tenho um pouco de ideia, porque é a carroceria que está em, que corre em Le Mans e tudo mais, então realmente é uma coisa meio antiga mesmo. Então, e a versão V12 Vantage de 2010, né, que, ou seja, lançaram o V8 Vantage de 2005, aí 5 anos depois, eu falei, bom, agora vão tirar de linha, né, não, aí lançam o motor V12, aí você fala, puta que pariu, beleza, aí ficou por mais 7 anos, total de 12 anos, não acredito que essa porra está em linha, ainda, pelo amor de Deus, o Aston Martin não terminou para o segundo projeto, para pegar um motor lá da MG, da C63 ou da MG GT, essa inclusive, a gente vai com o comentário no Amigos por Carros, mas, vai mudar alguma coisa na MG GT, o motor também vai mudar, e a porra da Aston Martin não lança o carro sucessor do V8 Vantage, então assim, eu nem sei o que dizer da Aston Martin, velho, os caras e esse prêmio até não dá mais, lança, tipo, esse prêmio, esse prêmio, ai, que eu vejo os testes do Chris Harris, ou o Chimie falando, eu falei, nossa, que ridículo, como o inglês é fanboy, chega a dar nojo, assim, de, ai, pelo amor de Deus, eu vejo assim, hoje eu vou sair para configurar o meu GT8, eu falei, pô, vamos lá, você dorme no primeiro minuto do vídeo, sabe, sei lá, velho, eu vejo o Chris Harris falando, o pessoal, nossa, até o cara da Motor Trend puxando a bola, eu não acho esse carro nada demais, velho, mas, é uma opinião só, né, o que você acha, Gustavo? Ah, eu acho o Aston Martin tem os carros mais bonitos já feitos, para mim o Vanquish é o bagulho mais luxuoso, maravilhoso que tem, você prefere ele do que o DBS? Então, aí entram em, o que eu não gosto do DBS, é o câmbio piroquinha, né, que é exatamente o formato de uma piroca, mas tem, ah, tá, é uma perna do Power Ranger? Cara, é uma piroca aquele bagulho lá, mano, você que tá no Google, abre o Google e escreve, é, Aston Martin DBS Stick, né, Manuel Stick, não, eu sei, a perninha de Power Ranger, não é, que o pessoal, o Jeremy que falou essa porra, é uma perninha de Power Ranger, não é? Cara, é um negócio muito estranho, é uma piroquinha, uma piroquinha, só que eu acho o DBS muito luxuoso, e o Vanquish eu acho que é aquela luxuosidade, com um pouco de agressividade, sabe, eu não vejo agressividade nenhuma no DBS, mas eu acho luxuoso, com certeza, eu teria ambos os carros, mas infelizmente não anda, né, cara, o Vulcan eu acho um carro bem legal também, mas, Aston Martin é aquele carro legal pra você ver assim, mas não dá pra, pra andar com ele não, não dá pra ter, não dá pra ter, o que você acha, Matheus? Eu acho legal o carro com a proposta do câmbio mecânico, entendeu, assim, eu sei que eles realmente estão desatualizados, e tudo mais, tanto de, principalmente na parte da, da mecânica, da motorização, né, você tava falando agora do DBS pro Vanquish, eu acho que, tipo, no Vanquish novo, era a hora que eles tinham que ter, atualizado essa motorização, pra motor aí, engenharia, entendeu, ou pelo menos botar a porra de um biturbo naquele V12 manco, né, mas, é, eu acho interessante, eu acho legal o V12 Vantage, até a gente tava comentando isso no episódio do, e qual foi, do 911 R, né, e do V12 Vantage, que o Chris Ayers testou, assim, esse carro pequenininho, meio hot rod, pequenininho, motor grandão, assim, mecânico, interesse curtinho, eu acho interessante, o problema é que é muito caro, entendeu, até te perguntar, Will, uma F430, mecânica, anda junto com esse V12 Vantage S? Cara, você tá brincando, anda mais, meu, com certeza anda mais, você tá brincando, anda mais? com certeza, Matheus, um GT3 997 Mark II, espanca um V12 Vantage, acho que uma Modena manual anda pau a pau, se não anda mais, ah, bom, uma Modena, não pode andar, uma Modena mecânica, ela anda na frente de um DB7 Vantage, que é o mesmo motor, só que tem uns, uns 80 cavalos a menos, por aí, aquele vídeo, um DVD do Jeremy clássico, tem uma Modena, e do lado tem um V12, um V8, como é que chama? Um DB7 Vantage, lembrei, que é o mesmo motor, V12 6.0, que é onde surgiu, o motor do Mondeo lá, cara, os dois largam junto, a Modena vai abrindo, vai abrindo, vai embora, aí você fala, puta que ô pariu, olha, não vou falar, a 430 eu tenho certeza, tenho certeza que anda na frente do, cara, não dá, as tomates é triste, ele é só bonito, vamos, bom, todos concordamos, isso que eu ia falar, todos concordamos que os carros são muito bonitos, é, nem todos, é, McLaren 570S, não, o Rapid é, ah, já estamos na 530, bom, o V8 Vantage, o DB9 amassado, bom, é a minha opinião, McLaren 570S, eu não gosto do visual do carro, mas eu tenho respeitado ele pra caramba, porque, tipo, é o modelo de entrada da McLaren, o que ele tem feito, até, tipo, e resumindo, vai, é o modelo de entrada da McLaren, anda na frente do top da Porsche, vai, então, o Turbo S hoje, então, isso é meio assustador, né, é isso que eu tenho pra falar do carro, não gosto do visual, acho que é um carro feio, não gosto da 570, 650, 675, eu não gosto de nenhuma, vi pessoalmente, a 570, não vi pessoalmente, mas eu vi a 675 e a 650, não gostei, achei feio pessoalmente, por outro lado, a P1 é muito bonita, é, muito mais bonita que a 650S, que eu achava que era igual aos carros, os buracos no capô, mas não, é diferente, pessoalmente, dá pra ver que é bem diferente. Vocês estão loucones, velho, vocês estão loucones, Beleza, 570 eu acho muito feio, a 570S, eu acho um bagunzinho muito feio, aquela GT, eu acho que arrumou aquele teto, né, lógico que arrumou o teto, o carro era, Ah, o que abre, de vidro, eu achei que, porque, se você olhar bem o teto do carro hoje, ele é meio 599, você já percebeu isso, que tem aquela saídinha, tem um chapéuzinho ali, que você consegue até passar a mão embaixo, assim e tal, eu não sei, eu não sei como explicar, tá ligado, mas sabe a GTB que, na lateral dela assim, tem os, os vãos, sabe, tem dois vãos assim, que, que dá, dá traseira até o vidro, é, tinha aquilo lá, aquele detalhe lindo, a GT arrumou isso daí, que eu não gostava muito, é, eu acho carro feio, né, como eu falei, é muito feio, cara, a frente parece um sapo, a traseira, é um bagulho que não tem nada a ver, aquele negócio preto na lateral, cara, é, nossa, não dá, mas realmente, é um puta de um carro, estupra qualquer outro carro hoje em dia, não é tão caro, quanto, qualquer outra coisa, acho que é o mesmo preço do carreira, né, que a gente até falou, um pouco mais caro que o carreira, estupra qualquer carro, toma o pau do, do R8 na reta, e do Viper na pista, por favor, né, por favor, deixa, eu tô falando aqui, tô brincando, então fala direito, 675LT, hoje, na minha opinião, o carro mais pornográfico que tem, eu acho um bagulho, cara, tem uma no GTA, William, preto fosco, com interior, e pinça laranja, ele nunca fala na vida real, eu vou mandar uma foto pra vocês, cara, é o bagulho mais insano de pornográfico possível, cara, é muito louco, cara, com certeza, eu teria na garagem, uma 675LT, e colocar entre os meus 3, 4 carros favoritos, life, assim, eu acho o bagulho fora do comum, mas, não estamos falando da 675LT, estamos falando da 570, mesmas palavras do William, respeito para um cacete, muito bom o carro, não tão caro, modelo de entrada, só que feio, o que você acha, Matheus? Ah, hashtag P1Deus, bom, das McLaren's que dá, é, das McLaren's que dá pra comprar hoje, eu só compraria duas, se eu tivesse dinheiro, seria ou uma 675LT, justamente, e uma P1GTR, ah, começou, o cara baba ovo da F1, o dia inteiro, os únicos, os dois McLaren's que eu compraria, eu pegar uma P1GTR, das que, não, escuta, tá, ó, volta aí, você tá escutando o podcast, volta aí, eu acabei de falar, das que vendem hoje, eu compraria uma 675LT, oferece 50 milhões, você compra qualquer coisa, pode ser também, mas, a 570, eu fico puto, porque, o visual, vamos entender a salada de fruta, que a McLaren fez, a 650, é a frente da P1, com a traseira da 12C, aí, a, tipo, por que que eles, eles se copiaram, o caminho inteiro, na 675, a mesma frente da P1, e da 650, por que que os caras, não fizeram na 570, uma coisa parecida, que pelo menos, na 675, eu acho o carro bem bonito, a 650, eu tive a oportunidade, de ver, quando elas vieram, para o Velocitar, que eu me decepcionei, com o carro, a adianteira é bonita, mas a traseira, é de um carro velho, pera, é qual carro? na 650S, que é a traseira da 12C, com a frente da P1, a traseira é estranha, a 675, a 12C, eu acho que, tipo, combina o carro inteiro, entendeu, o problema da 650, que é a frente do carro novo, com a traseira do carro velho, eu concordo, eu concordo, a 675, eu teria com certeza, porque, é, a McLaren está, não sei, ela está, levando o jogo, o jogo de um jeito, entendeu, que, não dá para entender, eu estou, ansioso, para ver o que que a Porsche, vai vir com a GT2 RS, para ver se consegue andar junto, inclusive, a gente tinha que ter comentado, saiu o leaderboard, da 675, em Anglesi, pela Evo, ela andou na frente do GT3 RS, eu só não lembro, quanto que ela andou na frente, e com qual pneu que ela estava, se ela andava com o troféu R, ou com, com o pneu de rua normal, mas, é interessante a gente falar disso aí também, mas, meu, é uma puta arma de pista, e a 570, tipo assim, ela não tem nada a ver com nenhuma outra McLaren, entendeu, a traseira, é tipo assim, não me desce mesmo, é muito estranho, é muito mal resolvido, a dianteira, tipo, me lembro, aquela parte de baixo assim, eu estava até vendo hoje, um episódio do, do, da Drive, falando sobre o Regera, a frente da 570, aquela parte de baixo, me lembra um pouco o Regera, só que ela tem aquele farol esbugalhado, aquele olho assustado, mas, assim, eu, assim, de dinâmica do carro, que o carro consegue colocar no chão, que o carro anda, eu admiro bastante, mas, é, eu não, eu não compraria, talvez, é um dos poucos carros que eu não compraria pelo visual, assim, eu não, realmente eu não gosto do carro, é feio mesmo, infelizmente é feio, se tivessem feito uma Mini 675, uma Mini, uma Mini P1 ali, talvez, é, que não sei se eles quiseram, mudar radicalmente o design, devem lançar uma semifista, Matheus, da 570, devem lançar, vocês viram a foto recentemente, que vazou de uma McLaren andando por aí, feia, bagulhinho, muito feio, a gente até citou sobre ela, é a sucessora da 650S, sucessora da 650S, não é? Então, até hoje não sabem, porque ela tem o tamanho da 570S, parece a 570S, mas, não tiveram nem informação, na verdade, não falaram nem se era uma McLaren mesmo, nem confirmaram se era uma McLaren, para... Mas, Gustavo, você lembra que, acho que foi o Henrique que falou, foi o próprio você, que as medidas da 570, ela é maior que a 650, lembra disso que era bizarro? deve ser, eu ia falar isso agora, deve ser sucessora da 650, eu acredito, que é a mesma medida. Mas sabe o que é estranho desses dois carros? O que eu sinto, é que a 570, ela é um carro fora da escala, sabe? Era um carro para ser menor, só que o cara pegou, sabe quando você pega uma foto, você puxa na parte de cima da direita, que você aumenta... É, então, eu acho que o cara fez o carro, falou, não está pequenininho, aí ele aumentou desse jeito, sabe? Porque você olha para o carro, você fala, esse carro parece muito pequeno, mas você olha as medidas, ele é grande, sabe? Entendeu? É o desenho de algumas partes do carro, não sei. A frente, o farol dela, o farol dela é que é muito grande, é muito, mas muito mesmo, você vê uma P1 já, William, você sabe como que é o farol dela, Agora imagina que é o dobro de tamanho quase, é muito grande o farol. É meio bizarro. Aí dá a impressão de que o carro é muito grande. É, pode ser isso aí. Sim. Bom, vamos para o próximo então, e último, Audi R8, Plus, até uns comentários do Randy Popst, o primeiro que ele falou lá, ele falou que o carro sai de frente e sai de traseira. Quando ele falou isso, eu já sabia qual era o motivo, porque teve um teste, cara, não lembro qual que era a revista, mas os testes, o carro estava praticamente com desempenho em alguns testes igual, ou se não melhor que a Huracan. E a grande questão disso, é exatamente os pneus. A Audi parece que está colocando pneus mais, entre aspas, simples no R8, porque, para não queimar a Huracan, porque fala que alguns equilíbrios do R8 é um pouquinho melhor que a Huracan, a Huracan, para quem não sabe, custou o dobro, e é o mesmo carro, o mesmo motor, pela primeira vez. É mesmo motor, mesmo câmbio, mesmo chassi, porque o R8 Plus não é um chassi também, e é a mesma potência, ou seja, é exatamente o mesmo carro, só muda o body kit. Cara, assim, com o design dessas atual, eu prefiro o R8 anterior, mas se for comparar com o atual, eu acho a Huracan mais bonita, mas eu prefiro o R8, como custo-benefício, assim, é isso que eu tenho para falar, e admirável o tempo dele, e muito respeitável, assim, o carro, eu estou, ele está melhorando o meu conceito de design, vai, eu acho que vai estar no salão, provavelmente, diz que o R8 não já está aqui, eu estou curioso para ver pessoalmente, para ver se eu tenho um pouco, tirar um pouco da minha impressão, que ainda não estou meio certo com o design desse carro. Gustavo? Concordo, surpreendente o que o carro fez, realmente, eu acho, essa versão nova, muito quadrada, muito freio, eu acho que a frente dela, aquela grade gigantesca, feia, prefiro a versão anterior a essa, mas é surpreendente o que o carro faz. Eu já fui muito criticado aqui, porque sempre que a gente falou do R8 novo, eu sempre falei que eu gostei dele ser quadradão, a traseira dele, eu acho animal, o lance de como eles conseguiram integrar as lanternas, com aquela parte que é de ventilação, e tudo mais, o difusor é animal, ainda mais quando o carro está com pacote de fibra de carbono, e tudo mais, estou ansioso para a versão semipista desse carro, eu gosto dele ser bastante quadrado, porque ele lembra bastante a versão de competição dele, você pega, você vê que a de competição é mais larga, o ultra LMS, mas ele ainda mantém o quadradão, eu gosto bastante, eu sempre admirei bastante o R8, porque como eu falo, assim como o 911, ele tem um visual, ele tem um design que é só dele, entendeu? Eles meio que conseguiram manter nesse carro, tiveram que dar uma mudada, não tinha como, o carro tem que ficar quadrado para ficar diferente do que ele era antes, mas uma coisa que eu nunca gostei muito, do contato que eu tive, tanto com o V8, quanto com o V10, da geração passada, o acabamento, eu achava muito plástico, isso é coisa da Audi do Brasil, Matheus, porque que eu falei assim, que eu dei a minha opinião referente a isso, que o pessoal falou, ah, o RS3 é tão simples, eu falei, não, não, não é simples, quem configura aqui no Brasil, que está configurando errado, porque o RS3, o para-choque, aquele para-choque prata, que parece lindo e tal, a gente já foi atrás, o acabamento daquele prata, que tem no para-choque, que tem aquele, é, tipo aquele rack no teto, sabe, para colocar coisa em cima no RS3, aquele opcional é mais caro, que fibra de carbono, ou seja, a pessoa que está configurando os Audis daqui, desculpa, não está sabendo configurar, então está gastando com algumas coisas, que visualmente externo está lindo, mas está esquecendo um pouco interno, cara, o RS3 fica no banco do passageiro, o banco é manual, Matheus, nem elétrico é, então tipo, está meio, o R8 segue a mesma linha, vamos ver na próxima geração se melhoraram, mas isso é questão de configuração, isso, o que o pessoal até sempre comparou, assim, o R8 com o 911 Turbo, com a Mercedes SLS, aí agora, novamente Turbo, com a MG GTS, e tem que vir agora o R8 novo, cara, o que eu tive contato com, Turbo 991, e a MG GTS, que a gente até passou bastante tempo, pelo menos com a MG GTS, o nível de acabamento do carro, é tipo, é absurdo, entendeu, e a gente sabe, a MG GTS, ela está vindo por 900 pau, a informação que a gente tem, é que o R8 novo, o Plus, vai vir na casa dos, 1.1, 1.2, entendeu, tipo, ele vai vir 300 pau, mais caro que uma Turbo, e que uma MG GTS, tipo, eles vão ter que oferecer alguma coisa, assim, que não seja só aquela proposta, de que é uma huracã de pobre, entendeu, que é metade do preço, que é o melhor custo-benefício, o carro tem que ser legal por dentro, não estou desmerecendo, se você está escutando a gente, você tem um R8, ou o seu sonho de consumo é um R8, eu só acho, assim, meio complicado, até quando a gente dirigiu do salão, pô, a... Não, mas você tem razão que o acabamento é inferior, você pega, você pega na porta, para fechar a porta, pega, não sei, não é uma saneta que abre a porta, é a pega mesmo da porta, de fechar a porta, pô, é de fibra de carbono, uma puta de uma fibra bonita, brilhosa e tudo mais, polida, maravilhosa, aí você tipo, você começa a bater no painel, plástico duro, aqui que é isso, plástico duro também, aqui é couro, não, aqui é plástico duro também, é falar, porra, é um carro de 700, 800 conto, com plástico para tudo, não é GTR isso aqui, mas é o que eu falei, Matheus, a pessoa que configura, e dá para você ver como é que é o estilo da pessoa, ela pensa muito na estética e esquece o interior, então no RS3, como eu falei, vou repetir de novo, aqueles detalhes lindos, pratos, que assim, eu acho bonito, mas eu não colocaria, eu preferi, eu vou na cor do carro, eu vou colocar preto, entendeu? Ah, o rack eu nem teria, tirava aquele rack de teto, cara, vai baratear muito, aí você acrescenta no acabamento interno, por isso que o R8 externo é lindo, aí você olha o interior, é, né, mas é meia boca, né, o interior do R8, eu falei, não, 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 peraí, pega a foto, pega o R8 fudido com carbono, freio de cerâmica, roda bonita, não sei o que, você entra dentro do carro, porra, é o banco básico, porra, não tem alcantara no teto. Vamos ver, não sei se alguém da Audi está ouvindo, eu acho difícil, mas, pelo amor de Deus, é porque, sabe o que deu a impressão, Matheus, que é tipo, vai, vou dar um exemplo, tá, ah, você tem 100 mil reais, 100 mil dólares de opcionais, para você configurar o carro, ah, então beleza, ah, esse, é bonita essa roda, mas é bonita esse acabamento para a shop, tal, não sei o que, aí o cara, beleza, agora vamos interno, ah, então, só sobrou 5 mil dólares, ah, beleza, então, vamos colocar, não dá nem para o carro, sabe, tipo assim, vamos colocar o som bom, e já era, sabe, entendeu, o resto que se dane, infelizmente, o pessoal precisa olhar mais para o acabamento, que acho que vale a pena, né, é, porque de fato a gente passa, a gente dirige o carro dentro do carro, a gente passa, o que me encantou na MGGTS, eu falei, porra, olha esse cockpit, que bagulho fodido, ali é bem configurado, o pessoal da Mercedes mandou bem, o pessoal da Mercedes é bem configurado, ali é bem configurado, é o que eu falo, toda vez que a gente fala de MGGTS, aqui no podcast, ou nos vídeos do Talk Around, ou no grupo do WhatsApp, eu sempre falo, gente, o povo não sabe o que é o AMGGTS, o povo tem que pegar e dirigir, entendeu, todo mundo tem, ah, porque é o SP2 de rico, ah, porque o carro é feio, nossa, adoraria, aí te brinca, mas cara, o ronco da SLS é mais emocional, que não sei o que, bela porcaria, sinceramente, é um puta de um carro, velho, sinceramente, vocês estão ouvindo, vocês estão ouvindo do Porscheiro do programa, que é apaixonado em 911, mas, juro por Deus, a AMGGTS, por 900 pau, é o carro que me tiraria de uma Turbo, sem ser Turbo S, é animal, né, o carro é foda, velho, anda pra caralho, o câmbio perfeito, um puta de um ronco, meu, puta de um GT, tipo, você vai daqui até Ribeirão visitar o Gustavo, aí você chega tranquilo e calmo, bom, bom, e por fim, eu acho que vale a pena a gente falar sobre os melhores carros, na nossa opinião, velho, eles elegeram, cada um elegeu um aí, né, como o melhor carro, eu queria saber, Matheus, vou perguntar pra você, que eu não sei se o Gustavo tá, acho que ele saiu, mas, é, acho que vou chamar ele de volta aqui, na sua opinião aí, o primeiro lugar, qual que é o que você escolheria, vai, né, eles elegeram o McLaren, né, eu vou, é, eu vou falar rapidamente aqui, é, da lista, qual foi a escolha deles, em último lugar, em décimo segundo lugar, o Vantage V12, V12 Vantage S, M4 GTS, que foi uma surpresa, eu fiquei, eu sou fã mesmo, das, da linha M, da BMW, e V11 em décimo primeiro lugar, é complicado, é, GTR em décimo lugar, em nono lugar, F-Type SVR, a Cura NSX em oitavo, R8 V10 Plus em sétimo, a MG GTS, aí eu achei uma surpresa, ela tá na frente do, do R8, aqui em sexto lugar, Viper ACR em quinto, Camaro SS 1LE em quarto, em terceiro, o Carrera S 991 Mark II, em segundo, do GT350R, né, o Mustang, em primeiro, a 570S, assim, é, olhando essa lista aqui, é, é complicado, porque, a gente já discutiu, tanto de cada um dos carros, mas, é, colocar em primeiro lugar, é, é, é complicado, porque, a 570S é um puta do conjunto, assim, eu realmente, não sou fã do carro, mas, pensando um pouco, no que o, o Jason Camisa falou, ele, realmente, é o, o V12 Vantage, é o carro favorito dele, mas, ele sabe que não é o melhor carro dali, assim, pelo conjunto da 570S, ela, na minha opinião, ela merece, se não o primeiro lugar, talvez, o, 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 o segundo lugar, assim, o R8 veio muito forte também, é, é, assim, eu fiquei pensando, eu falei, pô, eu tenho que escolher, o que que eu vou colocar em primeiro, qual que eu levaria pra casa, assim, todos os carros são muito legais, assim, mas, como a gente não dirigiu, a gente não sabe, mesmo, de verdade, a gente não consegue ter uma opinião 100% nossa, mas, pegando pelo que, que a gente, os caras mostraram pra gente, o NSX, eu acho que ele só não tá um pouco mais, assim, pelo menos no top 5, porque, é a primeira vez que essa tecnologia tá aparecendo pra Honda, né, tão sendo extremamente corajosos de tá querendo colocar um esportivo no mercado com esse tipo de tecnologia, entendeu, a MGGTS, tipo assim, também, muito foda, mas, eu acredito que, pelos tempos do R8, que foi uma surpresa, ele ter ficado em segundo lugar, até na frente da, da, da 570S na pista, assim, é, eu acho que ele também merece estar perto do topo, o ACR, ele realmente não tá, assim, em primeiro lugar, porque ele é um carro que, tipo assim, é sem compromisso, é mesmo pra quem é rato de pista, quer usar o carro, é, em track day e tudo mais, assim, eu acredito que no trânsito deve ser meio infernal, é, você conviver com um carro desse, é realmente brinquedo de final de semana, assim, eu não queria ser o primeiro a falar pra, pra ter a minha escolha, eu meio que justifiquei aqui, como eu acho que deve ser a ordem das coisas, enrolou, enrolou, vai Gustavo, então fala você, é, então, vai Gustavo, bom, qual que você escolheu, vai os dois primeiros, primeiro e o segundo, vai, nessa lista, eu não sei qual pegaria primeiro e qual pegaria segundo, mas eu ficaria entre o Audi R8 e o NSX novo, é mesmo? Caramba, você chutaria a McLaren assim? Essa sim, essa 570 sim, porque, eu não ligo só pra desempenho, sabe, eu ligo pra diversão, pra beleza, visual, exatamente, e cara, esse carro é muito feio, meu, aí, eu também acho, eu olho e falei, puta, pelo amor de Deus, é, é, é muito feio, é muito, muito feio mesmo, sabe, é muito feio, é, portanto, eu ficaria entre esses dois, talvez, é que esse R8 também, eu não gosto, cara, eu acho ele muito quadradão, assim, tal, eu acho que no final das contas, eu ficaria com o NSX mesmo, pegaria um azul, colocaria uma roda muito bonita no carro, e acabou, porque eu gosto do ronco, a performance dele não é perfeita, mas é muito boa, e é maravilhoso, cara, muito bonito, entendeu? Ou seja, eu acho que eu ficaria com o NSX e depois o RS8, o NSX primeiro, R8 segundo, e você, Will? Entendi, bom, é, alguém chuta ou não a minha primeira? Ah, F40, ah, eu tenho certeza, o que que é, Matheus? Se você não falar o carreira, você vai falar o R8, filho da puta, é o carreira mesmo, bom, o primeiro vai ser o 911 mesmo, cara, o carro, sério, é muito bom, e esse que a gente pegou, deu uma volta no motor grid, eu peguei o trecho da rodovia, eu estava com um rapaz da Porsche do Brasil comigo, e a gente pegou o trecho da rodovia, tinha um retorno, eu só dei um golpezinho no volante, para ver como é que é, mas não deu para sentir a roda traseira estressante, mas meu carro é, que isso, que isso, e nesse mesmo dia, eu dirigi o I8, nossa, o que o R8 assim, eu esperava mais, mas como eu falei, é perdoável, porque a BMW, está colocando uma tecnologia híbrida, combustão e elétrica, mesma coisa, mesma coisa com o SX, é, então, aí você anda no carreira, um carro que já vem evoluindo acertado, você fala, nossa, nossa, que isso, os caras da Porsche são muito bons, cara, primeiro o 911, o segundo, provavelmente o Shelby GT350R, o terceiro, a MG GT me encantou para caramba, assim, eu ficaria dúvida em terceiro lugar, entre a MG GT e o R8, o R8, como o Gustavo mesmo falou, não gosta do design, mas eu tenho certeza, assim, que, assim, imagina o R8, já estou pensando junto da Huracan, eu tenho certeza que a Huracan, é o melhor Lamborghini de todos os tempos, lançados até o momento, porque, o que tinha de errado na Galiardo, que era negócio de câmbio, comportamento do carro, espaço interno, eles arrumaram na Huracan, veio do câmbio do R8, que é o mesmo da Huracan, eu falei, mano, ó, eu, eu assim, não sou o maior fã de Lamborghini, mas, acho que eu vou escolher um Lamborghini, parece, na minha frente, para dar uma volta, eu acho, teria aquele negócio sentimental, nostálgico, eu queria dar uma volta numa Diablo, para ver como é que é, mas, como o carro, assim, se puder dar uma volta na Huracan, acho que de Lamborghini, até eu falei para o Leone, quando viajou para fora, eu perguntei, o que você andou, ah, não sei o que, não sei o que, eu falei, cara, você não andou na Huracan, por que? Ah, eu até falei para você, você andou na Escuderia de novo, velho, porque você não andou em outro carro? Ah, eu gosto da Escuderia, eu falei, cara, você devia ter andado na Huracan, porque, assim, por mais que eu gosto muito de Ferrari, mas, em alguns casos, eu não repetiria, eu falei, meu, tem que experimentar coisas novas, eu, pelo menos, penso assim, né, e a Huracan, assim, para mim, barra R8, vai, vou contar como é R8, então, muito, muito, assim, passar pelo menos um dia com o carro, eu quero mexer muito no carro, conhecer, porque, realmente, a Audi barra Lamborghini, nesse carro, tem feito um bom trabalho, então, primeiro lugar, minha carreira é, segundo, o Shelby GT350R, ficaria dúvida entre a MG GT, porque me impressionou muito positivamente, junto com o R8, é isso aí, e aí, Matheus? Agora você tem que ter um pneu formado. eu vou pensar assim, se fosse realmente, assim, para ter um carro, só dessa lista, assim, para ser um, único carro da garagem, o carro que você consiga fazer tudo, realmente, é o Carreirinha, não tem como, é, vamos dizer que é um dos 911 mais bonitos, para não falar que é o mais bonito de todos os tempos, é, tudo isso aí que você falou, que você teve experiência, eu estava no dia que você andou, quando você me contou, realmente, eu fiquei, é, impressionado, entendeu, do tanto que você foi encantado, impressionado com o carro, é, uma puta de uma performance, entendeu, isso aí, que, tudo bem que o do vídeo, ele está completo, está com esporte crono, está com roda traseira exterçante, tudo mais, é do jeito que eu teria, freio de cerâmica também, esse carro com um pneuzinho, um pouquinho mais orientado para a pista, deve baixar muito tempo, se fosse para ter, um só para usar em pista, com certeza o ACR disparado, 350R, é legal para caralho, mas assim, o que o ACR consegue entregar, de outros comparativos que a gente viu, até do Salomondering, provavelmente seria a minha escolha, e assim, a M4 GTS, por mais que seja muito fã, eu preferia pegar o dinheiro que eu gastaria nela, e montaria uma M4 GTS, uma pseudo GTS, por assim dizer, R8 V10 gosto bastante também, a M4 GTS também gosto muito, não sei qual escolheria dos dois, teria que realmente andar no mundo real de novo, para ter certeza, e aquela coisa, com o preço que eu gastaria na 570S, que foi testada, dá para comprar tanto o Viper, como o Carreirinha, se você tirar alguns opcionais do Carreirinha, você consegue ter os dois carros, você consegue ter um Carreira S para o dia a dia, e um Viper CR para o final de semana, escolhe um só, então eu vou no Carreira mesmo, no Carreira, e fica aí do lado, é porque, se fosse assim, você precisa adotar, um desses 12 carros, você vai levar para casa, para você cuidar, para você dar carinho, o amor, sair com ele no final de semana, eu iria realmente no Carreirinha, é o meu sonho de consumo, dessa lista aí, não, é foda, porque o carro faz tudo, Gustavo, você consegue fazer tudo, que os outros fazem, é muito bom, e não tivemos uma resposta, do Henrique, em qual ele prefere, eu acho que ele iria de R8, eu acho que ele iria de R8, eu também acho que é R8, eu não sei, a gente pergunta para ele, eu vou ser diferente, vou no, deixa eu ver o que tem mesmo aqui, estou olhando os papéis, que eu imprimi, ele vai no GT350R, eu acho, pode ser também, pode ser, é verdade, eu acho que ele vai no GT350R, bom, desses semipistas, que tem aqui o ACR, a M4 GTS, o GT350R, eu iria mesmo no ACR mesmo, bom, vamos ler agora os e-mails aqui, tem dois na caixa de e-mail, quanto o Matheus, você parou no comentário, lá no YouTube, Douglas Marques, é o rapaz que era do banco, que acho que ele foi promovido, sempre falo dele, ele falou, fala pessoal, beleza, mais uma vez o programa sensacional, vocês conseguem transmitir conhecimento com humor, aqui vai algumas opiniões sobre o programa, primeiro, sobre o RIMEC, o carro é de fato um divisor de águas, pois essa possibilidade de configurar a tração do carro, tecnologia foda, o carro está a todo momento lendo como a roda está tracionando, imagina colocar um carro com tração auto adaptativa, jogando o toque necessário, para cada roda, e sem pista deve ter um desempenho absurdo, é verdade, a parte que o Gustavo respirou o fundo, foi muito engraçado, ele estava prestes a mandar alguém se foder, ai que a gente ficou te enchendo o saco, Gustavo, de ir falando disso, de falar, tem horas ele ficou meio oposto, segundo, o Ferrari 288 GTO, estou com o Matheus, acho o carro muito bom, design com cara de mão, infelizmente esse carro foi o fiscal pela F40, tenho um carinho especial com esse carro, pois ele era o carro branco, entre parentes, do Top Gear 1, jogo do Super Nintendo, aliás, a gente vai ter uma pauta sobre jogo, eu estou esperando a porra do Lalo cooperar, gostaria de fazer uma pergunta se participantes, se a Ferrari não tivesse feito a F40, vocês acham que a GTO seria capaz de bater de frente com a Contax E959, Gustavo? peraí, repete a pergunta? se a F40 não tivesse existido, você acha que a GTO seria capaz de bater de frente com a Contax E959? creio que sim, gostei da resposta objetiva, Matheus? sim, certeza, só ver o teste do Chris Harris com a GTO E959, nossa, eu nunca vi esse teste, sério? puta que pariu, eu não acredito, juro por Deus, você está falando sério? juro, estou falando, meu Deus do céu, quando o cara não quer saber, ele tem preconceito mesmo, ele não vai atrás, ele não gosta, esse vídeo deve, o Chris Harris tinha quanto, 15 anos? não, quando ele estava na Evo, nossa, não lembro disso, porque deve ser velho, sim, com certeza, ela ficaria, ia ser, ia ser, no natural comparação, GTO, provavelmente seria, mais com o E959, a Contaxi veio um pouco antes, mais na década de 70, mas sim, provavelmente, a altura sim, mas desempenho E959, estaria na frente, com certeza, em comparação, aos outros dois, continuando em meio dele, terceiro, F40 é um carro mitológico, talvez seja, um carro mais importante, da história, todos gostam, idolatrar esse carro, pois ela transpirou, toda a história da marca, deve ser um carro de corrida, que quer te matar, a todo instante, um carro que poucos, conseguem, estrair seu limite, talvez seja, esse motivo, de adoração, F50, é minha Ferrari favorita, como nasci em 92, a F50, fez parte da minha infância, se tornou o maior sonho, de rua de controle remoto, de 8 pilhas, onde eu tinha justamente, o turbo que fazia, o carrinho andar mais, conforme o William comentou, aí lembra o bagulho, lá do remake, que a gente comentou, do Toy Story, que você acelera, aí o Woody, solta o botão do turbo, lá no Toy Story 1, dá o gás, para mim o carro é fenomenal, V12 4.7, chega a arrepiar, um com maravilhoso design, que marcou época, em quinto, a Enzo, não me desperta paixão, esse carro teve, a infelicidade da GTO, foi ofuscado pelo Veyron, que marcou a década, de 2000, não sei se foi o Veyron, é porque é o seguinte, hoje, passando essa época, vai, a Enzo foi muito, um carro muito forte, revolucionário, por conta de freio de cerâmica, tudo bem que já tinha, já no GT2 996, né, mas foi o primeiro carro, da Ferrari, com freio de cerâmica, o esquerdo manual automatizado, né, que era o câmbio da Stradale, vai, e, hoje, parando para pensar, a época que a gente passou, eu não sei, velho, eu tenho uma opinião, que eu não sei se o Matheus e o Gustavo concordam, que é o seguinte, como é que eu posso falar, hoje, o Carreira GT, ele é visto mais foda que a Enzo, vai, digamos assim, ele é mais marcante, eu vejo poucas pessoas falando de Enzo, eu vejo as pessoas falando mais do Carreira GT, sabe, até comenta que o design do carro estranho, eu acho também, a frente é maravilhosa, minha opinião, é porque, quando a pessoa, ela é ferrarista, ela pode gostar, as estranhas, de 288 GTO, as mais normais, de F40, F50, Enzo, La Ferrari, 430, que eu vejo muita gente ter a 430 como Ferrari favorita, agora, se o cara, é porxista, ele vai gostar do que? 959? só os estranhos, que nem o William, GT1? Não, 964 Turbo, 3.6, 993 Carreira GT, eu acho que a Ferrari tem muito mais carro para você ter a favorita, é a Porsche ter o Carreira GT, mas eu, Matheus, eu não concordo com isso, a Porsche tem muito carro lendário, eu não concordo, porque eu conheço, muita gente, incluindo, eu posso me incluir, eu não sou porcheiro, eu prefiro um GT3 RS, do que um Carreira GT, eu também, eu não acho Carreira GT tudo isso, eu também, GT3 RS, para mim, é o meu Porsche favorito, mas, bom, então, então tá bom. Cara, eu acho o Carreira GT bonito, e o Ronco, que é uma frequência só, que eu brinco, o Ronco de dentro é uma merda, só procurar vídeo, não sei se vocês, eu não andei no carro, eu gostaria de experimentar a experiência, apesar que eu gostaria mais de andar na SLR, mas o design do carro é incrível, bonito, o Ronco só de fora, e não sei, eu não imagino o pessoal, tanto do Olatro Carreira GT, eu acho o 918 muito mais foda, o 959 também, mas assim, não vem falar de 959, ninguém citou Singer, você cita essa bosta, ó, mas não cita Singer, cara, eu achava que a gente ia passar esse episódio, que ninguém tinha citado no episódio, você cita a porra do Singer, velho, mas, irem mutar, parece praga essa porra, velho, irem mutar, posso falar os meus motivos do Carreira GT, pelo menos pra mim, fale, não analisando como porcheiro, só um comentário, não fala do Paul Walker, pelo amor de Deus, não, não é nem do, não é não do Paul Walker, mas assim, comentários não porcheiros, que justificam, idolatrar o Carreira GT, última leva de hipercarros analógicos, com câmbio mecânico, e provavelmente, não sei se a próxima geração vai ser, a galera vai continuar com o motor aspirado, mas vai, último analógico com câmbio manual, é um motor derivado de competição, que ia pra Fórmula 1, que ia depois pra alemãs, acabaram colocando pra rua, meu, não tenho o que falar, é o melhor que a Capcom, marcou a época, é tipo, é um pedaço da história da marca, não importa que é Porsche, que é Ferrari, é o que os caras tinham de melhor na época, naquele momento, que tipo, vai ficar pra sempre na história, mas isso é o que eu falo, é um pedaço de história da marca, o hypercar é o melhor que a marca consegue fazer, na sua época, chegar e falar, meu, me mostra se você consegue melhor, então tá aqui que eu consigo fazer melhor, agora, esse negócio do dilemãs, Matheus, quem gosta do Carreira GT, pessoal, mas Ferrari, você nem sabe o que é isso, velho, ele não sabe que Porsche tem um motor V de Le Mans, teve base de Fórmula 1, o pessoal não sabe, o pessoal acha que o Carreira GT, o Carreira é bonito e tem um ronco agudo, só, se é uma bosta dirigir, se é difícil, o cara não tá pouco se fudendo, porque o design é bonito e ronco agudo, é isso. normalmente os ferraristas que eu conheço, que falam, porque o Carreira GT é foda, teria um Carreira GT, os caras gostam do Carreira GT, por causa do ronco, porque tira o teto e porque a asa levanta, só isso, entendeu? Ah, o carro pode roubar, e é bonito e é indecente, é bonito e é maravilhoso, isso tem que ser. É, o manual, Gustavo, mas o que o Gustavo falou, é que assim, se você pegar os caras que são apaixonados por Porsche, não é tipo só os hipercarros, você pega, meu, tem uma, aqui nos próprios comentários do YouTube, sempre tem alguém que fala do GT2 993, tem Turbo 3.6 do 964, que é idolatrado pra caralho, o próprio 930 Turbo, vai, o que todo mundo conhece, que é o Carreira RS 2.7, tem os 993 Carreira RS também, que é icônico pra caramba, tem um monte de carro, entendeu? Isso que eu acho legal dos Porsches antigos também, tem muitos carros bacanas, entendeu? Na época, a Ferrari, tipo, a versão da 308, depois da 328, tipo, tinha o 911, mas o 911 tinha uma caralhada de modelo, entendeu? Tinha o Turbo, tinha os, os mais, vai, aliviados, mais leves, mais puristas, que deu a origem, a linhagem RS, que tem hoje, entendeu? Tem um monte de carro, mas é foda você pegar, tipo, você olha, tipo assim, numa linha do tempo da marca, você consegue, você pega aqui, Lamborghini, aqui teve o Miura, aqui teve a Diablo, aqui teve tal carro, aí aqui na Porsche, ah, aqui teve o Carreira RS 2.7, aqui tem o 992, o 993 GT2, aqui tem o Carreira GT, aqui tem o 959, o 911, tipo, tem assim, vamos supor, é, fazendo uma analogia meio estranha, vamos supor que todos os carros, que a marca, vamos pegar a Ferrari, tipo, todas as Ferraris normais, as V12, as Ferraris que não, as Ferraris V8 e V12, que não são super Ferraris, vamos dizer assim, é uma, vamos supor que a marca é uma, é uma pessoa, tipo, ah, esse carro aqui é uma conquista da marca, entendeu? Tipo, é uma casa que eu comprei, isso aqui é um carro que eu comprei, quando tem uma, um hiper carro, é tipo quando a marca tem um filho, entendeu? Tipo, tá todo o amor, todo aquele esforço, tudo que o cara consegue, é o que a marca vai deixar pra história, entendeu? Que vai, vai além do tempo, vai durar pra sempre isso, entendeu? Eu também acho, eu vejo mais ou menos assim, então, mas por que que nós estamos falando de carreira GT? Não entendi. Não, porque ele falou o seguinte, ó, sobre a Enzo, que ele falou que não desperta paixão nele, que esse carro teve a mesma infelicidade da GTO, foi ofuscado pelo gativeiro, que marcou a década de 2000, aí eu falei da Enzo, eu falei, cara, tipo, Veiron, Veiron é 2006, ele veio muito tempo depois da Enzo, já não tava nem em linha, entendeu? Então assim, aí eu falei que tipo, um paralelo, eu acho que na década de 2000, eu vejo, na opinião do geral, que eu vejo da galera que gosta de carro, ou acha que gosta, sei lá, na cabeça deles, a carreira GT é muito mais foda que a Enzo, entendeu? Foi um paralelo, ele até fala assim, o design do carro é estranho, a frente é maravilhosa, com o bico que parece de Fórmula 1, também acho, eu não gosto da lanterna dianteira, eu acho muito feia a lanterna dianteira. Eu acho legal, quero ver ao vivo. Porém, a traseira deixa desejado, a traseira até eu gosto. Pessoal, os podcasts têm sido muito bons, sei que é difícil pra vocês postarem conteúdo toda semana pra nós, sentimos falta quando não postam. Sobre a duração, pra mim está bom, pois se fizer mais curto, talvez eu perca essa parte do humor, e fique muito técnico. O bacana é ouvir a parte técnica dos carros, e comentar com vocês sobre experiências que tenho tido, e brincadeiras, parabéns a todos. Obrigado, Gustavo, ou Gustavo não, Douglas. Então, é complicado, porque, tipo, cada um aqui segue a sua profissão. Gustavo, você está na vida boa ainda ou não? Vagabundiagem, estou. Vagabundagem, estou. Isso, Ah, então, ele é o único vagabundagem. Então, tipo, está complicado, não consigo mais fazer vídeo pro NB, como eu falei, o site ainda está fora, desde o NB Cast, passado eu tinha comentado, esse também, eu vou pôr ele de volta no ar, que eu preciso de tempo. E aí, eventualmente, a gente vai criar, vai ter algumas mudanças aí, a gente tem algumas ideias, eu comentei com o Matheus, a gente vai falar mais pra frente. Hoje mesmo a gente está com o desfalque, né, do Henrique. É, exatamente, o Henrique, trabalho dele. Então, às vezes não dá, cara, por mim, esse seria o negócio, o ideal seria, seria mais engraçado, se uma gravação de podcast dessa, ele fosse pessoalmente. Porque eu acho que seria mais animado, e teria aquele tipo, toque físico, sabe, um provocando, tirando sarro com o outro, acho que seria mais engraçado ainda. Ou talvez até filmar. Ia ser tipo rádio. É, mas é difícil, que cada um está num canto da cidade. A gente vê, quando a gente for pra Ribeirão, quando o Gustavo decidiu vir pra São Paulo, a gente volta com ele, e a gente grava, eu acho que vale a pena gravar uns dois, três juntos, que seria muito engraçado, velho, todo mundo junto, ia ser muito legal. É isso daí, tem mais mensagens aí, Matheus? Tem algumas no YouTube aqui, desculpa gente, já teve até alguns que comentaram, pô, você não leu meu comentário, é que realmente, eu tô olhando agora aqui, o nosso reloginho já tá batendo duas horas e doze, aqui, eu sei que tá cortando alguma coisa na edição, mas, falando rapidamente aqui dos comentários do YouTube, lembrando, né, que foi o episódio do Chimmy testando as quatro Super Ferraris, e o Remark contra o 918, até vi que só eu tô aqui dentro do 918 na capa. Eu fiz a capa. Primeira vez que eu vi, eu falei, mano, do céu, os caras que me zoam. Mas eu ia fazer o contrário, Matheus, nessa capa, sabe o que eu ia fazer? Eu colocava você no Remark, ia deixar o Gustavo só no 918, porque a gente ficou provocando ele, e a gente ia deixar o Gustavo lá no 918. Inclusive, eu não assisti ainda o NB Cast, alguém falou que alguém colocou o ronco de fusca na hora da GTO, não sei, eu não sei se teve edição de áudio mesmo aí, mas eu vou escutar depois, mas vamos lá, comentário do Gabriel Victor, ele fala, Acompanhe o canal NB a mais de um ano e o APC. Agradeço muito pelo trabalho de vocês, por levar e mostrar o mundo dos carros para Petroheads, que não podem ter essa realidade. Sou do interior do Ceará, de Sobral, e o único contato mais próximo que tem o carro são com... Oi? Não, eu já passei por Sobral, é porque eu tenho famílias no estado do Ceará, a parte do meu pai, já passei por Sobral, o ano passado, retrasado, eu tive em Juazeiro do Norte, vim a Copiara também, que meu avô mora lá, mas continue aí, Matheus. Ele fala que o único contato mais próximo que tenho com o carro, são com vocês. Sou fã das vitrines e dos comentários e discussões a respeito dos carros. Continue com um bom trabalho, abraço. Tamo junto com a F40, Will. Uhum, é nóis. Tem um comentário aqui que eu nem deveria ler, mas não vou deixar passar, é do VR38DET, que é o código do motor do R35. Ele fala, Hashtag 10 horas de podcast falando de Singer. Vocês aguentariam? Nossa. Deixar o Matheus, Matheus grava aí, aí como é só o Matheus falando, é fácil editar. O Matheus passa o arquivo, a gente faz só uma capa com o Matheus dentro do Singer e joga no... Comentário aqui do Laelson Guedes, ele fala, Equipe NB, acredito que assim como a maioria aqui, não se importa com o fato dos podcasts ficarem longos, eles provavelmente estão longos. Aliás, eu até prefiro, apesar de longos, são podcasts descontraídos, legais e informativos, e não ficam chatos. Parabéns e continue com o bom trabalho, obrigado, abraço. Obrigado você também pela sua audiência. Deixa eu só falar um negócio, Matheus rapidão. Esse pessoal que prefere podcast longo, prefere podcast mais rápido, teve um cara que acho que até citou que gostava de podcast de ter no máximo uma hora. Cara, o bom do podcast, o bom de estar na internet, é que você pode pausar, eu acho que de todos aqui que gravamos, eu sou o que mais escuta podcast, eu faço tudo ouvindo o Nerdcast, do pessoal do Jovem Nerd, que eu sou baita fã. Eu também ouço, ô Gustavo, de manhã, quando eu estou na academia, tenho feito bicicleta, todo dia eu ouço o Nerdcast, tenho ouvido bastante. Exatamente, e meu, eu começo a assistir, mas eu nunca termino no mesmo dia. O que eu faço? Eu simplesmente pauso, raramente, raramente. E você com o celular, tira um print screen da hora que você terminou, você não precisa fazer mais nada, simplesmente tira uma foto da tela, mostrando o minuto que você parou, cara, que você simplesmente vai voltar depois, para o minuto que você parou, sabe? Eu mesmo prefiro, quanto maior, melhor, cara, porque, ah, é muito longo, eu não vou conseguir ouvir, lógico que dá, cara, se você ouvir de meia e meia hora, 30 minutos por dia, cara, já é muito bom. Eu prefiro do que um de uma hora só, tá ligado? Minha opinião, ou seja, quem prefere mais curto, cara, pausa o negócio. Quem prefere mais longo, que como eu assim, infelizmente, tem que ter o Matheus e o William falando de Porsche no bagulho, aí é louco. Puta que opare. Deixa eu ler um e-mail aqui, Matheus. Tá bom. Mais um aqui, Lucas Rodrigues de Souza, ele está dando uma sugestão de pauta para o NB Cast, que ele falou o seguinte, os esportivos puros, exemplo, 488 GTB e McLaren 650S, são carros feitos com foco exclusivamente em performance, e, entre parênteses, depois, adicionados itens de conforto e conveniência como ar-condicionado, o som high-end, modo conforto, são carros baixos, relativamente pequenos e não muito práticos para uso do dia a dia. E os carros comuns que tem versões, exemplos, BMW Série 5, barra, M5, Mercedes Classe E, barra, M63, que acabou de sair o press release da nova geração. Até que, aí a pergunta dele, assim, para fazer exatamente a ideia do podcast, né? Até que ponto eles se assemelham com esportivos puros? Ou seja, ele está falando um sedã de alta performance como uma M5, uma E63 ou um RS6, vai, por exemplo, se assemelham a uma 488, uma McLaren, um 911 Turbo, o que vocês acham da proposta de carro? Eles podem trazer o mesmo nível de tocada, prazer, dirigir e diversão de super esportivos? Alguns deles seriam capazes de causar dúvida em motores na hora da compra? É interessante, né? Gostam muito do jeito que vocês passam as impressões sobre carros, realmente vocês amam o que fazem, transmitem isso a cada foto, vídeo ou podcast. E tem que ter o bom humor, não importa o que os haters digam. É isso aí. Abraços a todos, sucesso AMB. Obrigado, Lucas, valeu. Continue, Matheus. Não, eles comentaram aí rapidinho, é super válido fazer uma pauta sobre esse assunto. Pelo que eu entendi, ele quer que a gente diferencie uma RS6 de uma 488 GTB, mais ou menos isso? Tipo, por exemplo, uso no dia a dia, será que não vale a pena, tipo, você preferir uma M5 do que comprar uma 488? Porque teoricamente, eu acho que assim... M5 é o caso esportivo, você leva quatro pessoas, sabe? Tipo, não, mas isso é uma pauta que a gente vai fazer, você quer dar mais... Mas falando em cima, só falando bem por cima, a gente tá numa época tão boa, que finalmente a tecnologia tá sendo vista do... Assim, de uma coisa boa pra indústria automotiva, na parte voltada pra performance. Então eu acho que tipo assim, com a tecnologia que o pessoal consegue desenvolver hoje, você consegue ter justamente vários carros em um só, entendeu? Então às vezes você pega uma M3, uma M5, uma M6, a própria M6, agora que eu tive uma oportunidade legal de conhecer melhor o carro, realmente assim, são vários carros que você consegue ter em um, e às vezes você é baseado no modelo de produção, acho que isso que ele quis dizer, tipo uma série 5, uma série 6, você consegue ter mais espaço, mais usabilidade, mas isso aí a gente deixa pra um próximo podcast. Mas posso voltar pro YouTube aqui então? Manda ver, manda ver. Beleza, José Augusto comenta, um ponto importante se falar sobre o Tesla no módulo Ludicrous, é que a bateria se frita inteira, será que no Rimac acontece isso também? E na minha opinião, por que a Ferrari e Porsche não possuem essa tecnologia nesse nível, é porque ninguém lá dentro teve a visão e a capacidade de fazer. Bom, respondendo rapidinho, eu não sei desse negócio da bateria do Tesla fritar, e eu acredito que esse negócio da Porsche e da Ferrari não terem desenvolvido ainda, porque realmente eles não apontaram o nariz pra essa área ainda, entendeu? Pra um carro totalmente elétrico, que nem tá sendo o caso da Rimac. A hora que eles, tipo, decidirem esse é o nosso oriente, a gente vai nisso aqui agora, entendeu? É... Sei lá. Eu acho que eles não fizeram porque eles não se interessam ainda pra isso. Eu também acho que tem um pouco nisso, talvez eles sejam desenvolvendo, mas assim, eles estão com uma outra visão, porque muito da tecnologia que eles veem, vem da Fórmula 1, pelo menos a Ferrari, né, a Porsche deve ver alguma coisa de outras categorias, somente de Le Mans, né, e tem um grupo forte por trás do Volkswagen também. Agora, sobre a bateria fritar, cara, é uma bateria, eu não sei como é que é a bateria do Tesla, eu não fui atrás pra ver, mas toda a bateria tem vida útil, né? Então é o seguinte, era uma coisa que até o Renato, quando eu viajei pra Londres, ele comentou comigo, pegou um taxista lá, por mais que o carro elétrico seja brilhante, ele tem alguns problemas, por exemplo, o táxi em Londres tem carro elétrico, só que o cara, o taxista, o Renato me contando, acho que um ano e meio assim, o cara falou, meia, não, acabou um ano e meio assim, joga o táxi fora. Como assim joga o táxi fora? Não, porque a bateria, tipo, acaba com a bateria, pra repor a bateria, custa caro, não vale a pena, é melhor você usar um carro ainda híbrido, ou a combustão. Acho que o Gustavo, tinha até comentado, não sei se foi com a gente, eu fui no NBQS, sobre isso daí, né, o Gustavo, que seu professor, trabalhava só em manutenção de baterias, né? ganha uma fortuna nos Estados Unidos. Exatamente, então assim, pra quem não conhece, o cara falou, pô, acabou, ou venceu a validade, que nem tipo, de um celular, a gente troca, o celular é ridículo, é pequeno, você troca e já era, né? Mas de um carro, é um custo absurdo, então, ainda existe, não é um preconceito, as baterias, eu ainda acho que a gente não tá na melhor solução. A Samsung tinha alguma coisa, puta, é que eu até falei no podcast, que eu pesquisava a bateria, e acabei esquecendo. A Samsung tava pra desenvolver um material novo na bateria, que é tipo, uma tecnologia mais revolucionária que o lítio, que, tipo, teria 100% mais de capacidade, deteriorava, tipo, o tempo de deterioração seria tipo, ao invés de ser 2 anos, 3, ia ser tipo, 7, 8 anos, sabe? Mas eu acho que não foi pra frente ainda, eu vou procurar saber, que eu tinha lido uma reportagem disso, é que eu não lembro do material. Mas, cara, é o negócio do Tesla, acho que não vai ser exclusivo dele, a BMW, eu tinha comentado, não sei, acho que foi o Leone que comentou, que é a BMW do Brasil, ela fala muito do i3, que ela dá, tipo, 5 anos de garantia, acho que da bateria do i3, mas pra trocar todo o sistema de bateria do i3, era coisa de quase 100 mil reais, era uma coisa assim, eu não lembro o valor exato, mas era um absurdo, era mais de 80 mil reais o sistema da bateria. Você vai comprar o i3, aí acaba a garantia, ou seja, vira um resto de rico, você se fudeu, né? Porque você vai pagar uma futura, tudo bem que até lá, quando virar um resto de rico, vai ter baterias melhores, e o custo das baterias vai ficar bem mais baixo, né? E vai ter outros materiais como esse da Samsung. Cara, vamos ver, eu acredito que não seja um problema exclusivo do Tesla, né? Vai ser de todos, até o próprio da Remac, da bateria. Eu preciso dar uma olhada como é que funciona a bateria do Remac, mas deve ser alguma coisa diferente, mas tipo, não deve ser um negócio não, que não deteriora, porque é muito cedo falar, a gente está com tecnologia de carro elétrico muito cedo ainda, né? É a mesma coisa que eu estava comentando com o Corny essa semana, ou semana passada, está muito cedo para a gente falar sobre tecnologias de câmbio manual automatizado, principalmente uma embreagem, tipo câmbio 355, 360, ou os primeiros câmbios PDKs, ou o F1 da Ferrari ou da Lamborghini, que é tipo, a gente não sabe como é que está envelhecendo isso, vamos esperar mais algumas décadas, talvez uma década ou duas décadas, para ver como é que vai ser isso daí, velho, porque a gente não sabe como vai ser a manutenção disso daí. Então, é muito cedo para dizer, né? Mas eu acredito que seja o problema exclusivo da Tesla, não. Bom, eu só quero falar um negócio da bateria, você falou da bateria do Remac. Escreve o que eu estou falando, a única informação que a gente tem do Remac é do Salomondrin, cara. Esse carro pode ser uma bosta, a gente não sabe ainda. Vai sair a matéria, vai sair a matéria na Evo e no Top Gear, vocês que estão desatualizados. É, mas vale a pena reforçar isso que o Gustavo falou, a gente levou muito como fato para algumas coisas, mas é importante dizer... Mas o que eu li por cima de teaser, aqueles comentários rápidos, é que realmente o carro é um divisor de águas. Vamos esperar a matéria completa. Mas vamos esperar mais outras opiniões, que aí a gente pode discutir mais, né? Mas continue, Matheus. Mais algum? Gustavo foi com ciúmes do Salomondrin, né? Mas, bom, comentário aqui do Iago Mendes... Salomondrin faz GLM-A3 AMGS, mano. Esse cara é muito foda, velho. Puta, inclusive... Muito foda. Inclusive, acabando a gravação aqui, eu vou ver o vídeo lá, que ele botou um amigo dele para andar de... de Vêron. Vamos assistir aí, depois você comenta comigo. Mas aqui o... Na verdade, esse aqui é o último comentário, mas tem muito comentário aqui que foi feito... Aqui não dá para ler tudo, Matheus, infelizmente. Não dá para ler tudo, mas é justamente muita gente falando aqui para fazer o podcast sem limite de tempo, entendeu? Então, vamos seguir por esse caminho por enquanto. Mas aqui o último comentário aqui que eu achei legal falar, do Iago Menezes, ele fala que sobre o primeiro vídeo, justamente é o caso do Rimac, né? Sobre o primeiro vídeo, eu acho que é muito cedo para dizer algo. Creio que o Christian não faria um carro para tomar couro de outro carro nem tão cedo. Porém, ter esse fato de um carro ser híbrido e outro elétrico. Sobre o segundo, eu acho que realmente o Ronco da F50 é melhor que o da F40, porém, acho igual a F40, nenhuma vai superar. Já sobre o pé, pelo que tenho visto, é o melhor evento do Brasil. Sobre os comentários dos anos de BMW e 60 ficarem chateados, acho que eles deveriam entender a brincadeira. Sou muito, muito fã da E60, se ganhar essa Mega Sena, seria um dos primeiros carros que eu compraria, mesmo sabendo de todo o custo de manutenção. Bom, se você ganhar na Mega Sena, você pode ter várias. Você compra até o motor reserva, você anda até da pau, até explodir o motor. Até se tivesse dinheiro trabalhando e tal, seria o carro que eu queria muito ter. Obrigado, NB, continue com os vídeos, abraço. Obrigado, Iago. Valeu. É isso aí então, Matheus? É isso, acabou o último comentário agora. Então, quer comentar mais alguma coisa? Mais nada? Gustavo? Só isso mesmo. É isso aí. Ah, desculpa, só isso mesmo? Só. Fiquem esperando, porque essa semana saiu o trailer do Evo Car of the Air, que é mais ou menos isso que a Motor Touring fez, só que feito pela Evo. Fizeram, já lançaram já a revista e o vídeo de 2015, Cayman GT4 ganhou. Assistam o vídeo, é pornograficamente lindo de bem filmado o episódio. A gente pode comentar. E está programado agora para dia 28 de novembro, se eu não me engano, uma semana depois do lançamento do Grand Tour, que a gente também vai comentar o Grand Tour, como não for lançado. Inclusive, nós temos que descobrir como faz para assistir essa coisa aqui no Brasil. Tchau comigo! E... O William é o hacker, né? Não, não sou o hacker, nada disso. O Grand Tour está vindo, aí a gente vai comentar. Em breve, o vídeo da Evo, só que eles não fazem avaliação em pista, mais aquela coisa do melhor carro para ser dirigido, que dá a melhor êxtase atrás do volante. E nós temos o 911R, entre os escolhidos, eu tenho... Ó, se for para fazer uma aposta... O golpe de marketing! Ó, quando eu falar, pessoal, lançou o vídeo, vamos assistir, vamos gravar o vídeo de Atal. Vocês vejam os que vão, que estão entre os escolhidos, e fala, esse aqui eu acho que os caras vão escolher. Aí depois a gente assiste o vídeo, e vocês vão tomar uma surra, vendo que o... o 918, o 911R vai ser escolhido, eu tenho certeza. Se fosse para apostar dinheiro, eu falaria com o 911R. Acabou? Posso dormir agora? Posso cortar essa parte na edição, William? Quem vai... Bom, então tá bom, acabou aí, então valeu gente, valeu Gustavo, valeu Matheus, até o próximo NBcast, até o próximo vídeo, a gente vai ter novidades, calma, o site exclusivo do Brasil está fora do ar, mas vamos ver se eu arranjo um tempo, acho que semana que vem, eu vou ver se eu consigo já colocar ele de volta, e até o próximo NBcast, valeu! É isso aí.